Boa noite a todas, boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um programa As Ideias, hoje mais exatamente no dia 4 de dezembro de 2022. Voltamos a falar o ano, a numerologia agora permite isso, a numerologia que a gente fala não mística, a dos algoritmos. Ela permite hoje o que nós falemos, que já acabou a campanha, os manés perderam então que não nos amolem, não é verdade? Como diria o Barroso. E estamos aqui, estamos aqui na atividade, estamos juntos, vamos já seguindo aqui para mais um programa As Ideias. Hoje nós estamos aqui em três, por enquanto. Quero saudar aqui meus queridos companheiros de bancada, primeiramente saudando aqui a Bianca, boa noite. Boa noite, Lúcio, boa noite, Laura, tudo bom? Boa noite a todos que vão passar essas duas próximas horas na nossa companhia. A companhia de Itália, o prazer de serem acompanhados, sermos acompanhados por vocês, que a gente tem aí um programa maravilhoso, como todos os outros que surgiram aí, que passaram. Sensacional, vamos ter, sem dúvida teremos. E realmente, como você falou, não sem a presença das pessoas que nos assistem aqui, né? E elas são fundamentais, né? E boa noite, Lauro. Boa noite, Lúcio, boa noite, Bianca. Estamos chegando, salve, salve, resistência, debochado. Chegando aí para mais um programa aqui do As Ideias. Eu bati no recorde, né? Estou emendando aí o terceiro programa seguido. Porque hoje eu me traquei meu plantão e estou emendando. Aí, semana que vem, eu completo um mês desse programa seguido. Para pagar o furo. Isso é graça da Santa Bianca? Hã? É graça da Santa Bianca? Não, não é, não. Se bem que, na verdade, surgiu um imprevisto. E aí, a gente precisou fazer uma força-tarefa com o atestado de um funcionário. E aí, o Lauro acabou fazendo os pontões diurnos. E o outro porteiro cobrindo o Lauro nos pontões noturnos. Então, foi assim, na verdade, que é o que eu botei o nome. É uma força-tarefa. Esses meninos são maravilhosos. Os meus meninos. São todos mesmos. É uma força-tarefa que não é a Lava Jato, né? É isso aí. Não é a Lava Jato. Exatamente. Mas é muito bom. Mas, assim... Diga, Lúcia. Vamos falar, fala aí. Porque, assim, eu quero saudar, principalmente, nesse início, né? A bela iniciativa do nosso excrementíssimo ainda, preso e fake, né? Que decidiu, essa semana, que não vai passar a faixa para Lula. Ele decidiu. Descimbalo. Ele decidiu. É. Ele falou isso, falou isso. O Mourão falou por ele. Está decidindo. Ele decidiu não passar a faixa. E eu acho interessante porque, assim, isso nos dá duas certezas. A primeira, que o Lula não vai precisar se preocupar em lavar a faixa. Exato, exato. E a segunda, que o excrementíssimo finalmente reconheceu a derrota, porque se ele decidiu não passar, é porque ele sabe que acabou. Então, é aquela coisa. Perdeu numa mola, né, o Bianca? Então, é isso. A minha saudação é a primeira vez. O tanto de falso que eu faço para fazer dia 1º de janeiro. Acho que eu ia chorar aqui. Só uma coisinha. Acho que agora, como lá, eu não estou dando aquele eco famoso. Não, não está, não. Para mim, não está dando nada. É você, então. É, então. É, mas a gente está ouvindo. Estão ouvindo, sim. É, mas... Então, lá vou eu. Eu saio. Então, você faz a apresentação aí. Tem como? Faz a apresentação. Eu saio. Não, beleza. Tranquilo. Tranquilo. O que nós temos aí, Mauro? Vai, Mauro? Agora? Então, hoje a gente tem um programa que nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. E a gente está trazendo, então, a amiga Elisa Antardi. E ela vem trazendo as suas experiências. E ela tem um projeto. Ela está começando, iniciando um projeto. E aí é ela que vai falar sobre o projeto. E eu, né? E vai falar o que se trata e por que os relacionamentos abusivos, né? Então, para quem chega na nossa amiga Elisa Antardi. Boa noite, Elisa. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Ao programa As Ideias. Eu vou dar uma saída rapidinho para ver se o eco para. Porque se a galera estiver ouvindo o eco, fica ruim. Mas aí você... Também estou ouvindo o eco da minha voz. Estou ouvindo... Tá bom? E eu não estou ouvindo o eco de vocês mais. E eu não estou ouvindo o eco de vocês mais. E a tela do Lúcio voltou a piscar. É porque o Lúcio é um mistério, gente. Eu entendei isso. Entendei isso. Eu volto já, galera. Mas boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Uma excelente noite. Ai, ligação agora não. Tenho que recusar. E... Ligação bem nessa hora. É, acontece muito. É verdade, hein? E, assim... Estou aqui hoje. Estou nervosa. Não fique. Não fique, gente. É tão legal, Elis. Já falei por lá. Se rolar show, se rolar gaguejar... Com o tempo eu vou me acostumando. Tranquilo, tranquilo. Porque eu pretendo... Eu fiz um canal pra mim, uma página no Instagram. Eu pretendo fazer vídeos. Eu pretendo, vamos dizer assim, fazer aconselhamentos. Através da minha história, da minha experiência. Porque, assim, fazer terapia. Fazer terapia. Conversar com psiquiatras, com psicólogos. Isso tudo é bom, é maravilhoso. Deve ser feito pra quem tá passando por relacionamentos abusivos. Independente da esfera. Porque relacionamento abusivo não é só homem e mulher, não. Existe relacionamento abusivo entre pais e filhos. Existe relacionamento abusivo entre amigos. Entendeu? Entre avós. Existe relacionamento abusivo em todas as esferas. Mas, quando você tem uma experiência com isso, você consegue falar melhor disso com outra pessoa. Exato. Ô, Elis. Bom, primeiro eu vou dar boa noite a algumas pessoas que já estão aqui nos saudando. E vou te fazer uma pergunta. A gente vai começar nosso bate-papo, a nossa conversa. Mas, primeiro eu quero saudar a mãe do Laura, dona Tânia Souza. Oi, dona Tânia. Boa noite. Boa noite, dona Tânia. Boa noite, dona Tânia. Muito bom você estar por aqui, viu? Temos aqui também a nossa amiga Miriane Taylor. Ela tá lá na cidade. Ai, é a Miri. A Miriane eu conheço. É, gente fina. Muito legal. A gente adora ela também. Tá lá, né? O funcionário dela daqui a pouquinho já obriga ela a ir deitar. Aí depois ela assiste o restante do programa. É. Que bom que ela já chegou agora. O nosso amigo Gilmar Carvalho Bastos, né? Ele é daqui de São Paulo também, né? Ele mora ali no Campo Limpo, Campo Limpo não, Capão Redondo, ali perto do bolo que ele mora, né? Eu sou de lá. Você é de lá? Eu sou natural de lá, do Capão. Olha só. Olha que coisa. Muito bom, muito bom. A Miriane tá falando aqui ainda, né? Elisa Andrade, boa noite. Que linda, né? Ela tá aqui, né? Boa noite, Miriane. Obrigada, minha querida. Ele tá corrigindo aqui. É Campo Limpo que ele é, né? É Campo Redondo não, porque eu fico com o país muito bom. Mas é zona sul também. É zona sul também, exatamente. Tá ali, troca. Muito bom, muito bom. Elisa, enquanto o Lauro aqui não volta, né? Eu queria perguntar pra você primeiramente. Como, em qualquer... Seja qual for a espera de relacionamento, tipo de relacionamento, como detectar uma relação abusiva? De que forma a gente que tá desde fora detecta essa relação? E depois eu vou te falar uma outra pergunta. Quem tá vendo de fora, quem tá vendo de fora, geralmente não percebe. Porque na maioria das vezes, a pessoa que é abusiva... Vamos supor, vamos falar de casais. Um casamento. Um homem abusivo ou uma mulher abusiva? Porque quando a gente fala homem, sempre vem aparecer aquela galinha choca que fala nem todo homem. Mas existem... É. O nem todo... Existe. Existe muita mulher abusiva. Existe muita mulher violenta. Mas, vamos dizer assim, são exceções ou são regras. A regra, infelizmente, são os homens. Então, não é generalizar. A gente fala da regra, não da exceção. Exatamente. É óbvio que nem todo homem é abusivo. É óbvio que nem todo homem espanca a mulher, bate em mulher. Mas, a gente tem que falar da maioria. Pois é. E assim, eu acho que quem tá de fora dificilmente detecta. Tem que observar muito. Vou dizer pra você. Eu, hoje, observando certas atitudes, mesmo sem as pessoas demonstrarem, eu consigo perceber algumas coisas. Mas, que eu não percebia que acontecia comigo. Por quê? O que que é a primeira coisa que acontece com uma pessoa que é abusiva? Ela te manipula. Vamos supor assim, você é casado comigo. Você faz uma coisa errada. Você me conta mentira. Você me trai. Mas, dentro daquele lance, você vai dar um jeito. É o famoso narcisismo. Você vai dar um jeito de fazer. Eu te pedi desculpa por isso. E eu me senti culpada por isso. Entendi. Tipo assim, mesmo tendo certo, você vai e pede desculpa. Exatamente. Isso acontece muito. Isso se repete muito. Só que, assim, eu vou tentar resumir muita coisa hoje. Mas, o Lauro me convidou para participar outras vezes. E, eu pretendo falar bastante sobre isso. Porque, eu acho que é uma coisa que não dá para você falar em pouco tempo. Entendeu? E, assim, você vê, assim, às vezes as pessoas falam. Nossa, mas, fulano é tão legalzão. É. Pode ser legalzão. Nossa, mas, cara, nas redes sociais não parecia. Olha, é da sua alegria. É da sua amor. É da sua isso, aquilo. Mas, só quem está vivendo ali sabe. Ou não sabe, ou não aceita o que está vivendo. Na mídia, a gente teve um caso que eu considero até emblemático. Que foi um caso... Lembra do Vitor e Léo? Aquela dupla... Sim. Que meia brasileira. E teve o caso... Eu era apaixonada por ele. Eu achava ele maravilhoso. Um cavalheiro. Vai para compositor, né? Todos, né? Exatamente. E foi meio que provado, né? Que o cara realmente fez aquilo tudo, né? Exatamente. Pois é. E realmente ficou aquela coisa. Nossa, ele não pode ser, meu. Só tem coisa errada, né? A gente pensa isso às vezes, né? Pensa. Pensa sim. A gente olha principalmente, assim, quando é um artista. Quando é um artista. Porque aí, o que que acontece? Quando é um artista, as pessoas endeusam tanto certos artistas, que na maioria... Por exemplo, uma mulher comum, quando ela é abusada sexualmente, ou violência doméstica, ou qualquer outro tipo de abuso, ela já é desacreditada pela sociedade. Ela sempre tem que provar. Pois é. E provar, e provar, e provar, e mesmo assim ela sempre é culpada. Quando isso acontece com o famoso, como no caso de famosos que foram acusados de estupro, de violência doméstica, de muitas coisas, a pior parte de tudo isso, sabe qual é? Mulheres defendendo eles. O abusador, né? Exatamente. E, assim, coisas que as mulheres falam, que, vamos dizer assim... Eu não sei como dizer qualifica como uma coisa boa o que eles fazem, eu não sei. Como, por exemplo, até hoje, tem aquela história do que rola. Ah, a Nájula foi estuprada pelo Neymar, não foi estuprada pelo Neymar, não sei o quê. Mas, eu vi comentários de mulheres falando assim, ai, queria ser estuprada pelo Neymar. Então, às vezes, a pessoa não tem noção nenhuma do que ela está falando. Às vezes, não tem noção do que é o estupro em si, né? Exatamente. Ou, então, as mulheres, elas acabam pormenorizando a violência que a própria mulher sentiu. Do tipo, ah, mas aonde que ele ia fazer isso com ela? Mas também, ela vai com aquela roupa curta, mas também ela sai... Exatamente. Ela sai vestir... É impressionante como uma mulher, ela tem a capacidade de inferiorizar, diminuir a outra mulher por conta de uma roupa, por conta de um sapato, por conta de um local que ela gosta de frequentar, de um tipo de festa que ela gosta de ir. E aí, ela acaba cometendo essa violência contra o próprio sexo. É uma mulher cometendo uma violência. Exatamente. Com a própria mulher. E tem ainda a disputa, e tem ainda a disputa que o patriarcado jogou na gente, a rivalidade feminina de... o jogo de beleza, né? De padrão. Então, é assim, quando você discute com uma mulher padrão, acontece muitas vezes, você discute com uma mulher mais padrão, que nem ela está falando na questão da disputa entre mulheres da rivalidade feminina, acontece o seguinte, qual a primeira coisa que uma mulher padrão usa para te ofender? Você é velha, você é gorda, você é mais feia, você é preta, você tem um cabelo ruim, você é brega, você não sabe se vestir, ou você é vulgar, você é vulgar, você parece puta, ai, eu não sei se pode fazer palavreado no programa, saiu sim. Pode, a gente aqui é muito delicado, você pode usar para não falar para o bolo. Então, assim, eu acho que, para começar, eu acho que, assim, para começar, para a gente entrar seriamente nesse assunto de vamos tentar combater os relacionamentos abusivos, vamos tentar acordar as mulheres que estão passando por isso, porque, assim, não aprendi agora. Antes eu não sabia que eu passava por isso, depois eu percebi que eu estava passando por isso, mas eu não aceitava que eu estava passando por isso. Então, você vive várias fases. Então, para quem está de fora, é fácil falar, mete o pé, cai fora, está porque quer, apanha porque quer, leva chifre porque quer, é humilhada porque quer. Às vezes, porque, assim, tem gente que fala, mas ela depende do fulano financeiramente, mas aquela ali não depende da pessoa financeiramente. Pô, ela tem até mais dinheiro que o cara, mas depende emocionalmente. Nossa, pois é, né? E eu vou falar para vocês uma coisa, a dependência emocional é pior que qualquer droga, que qualquer vício. A dependência financeira. Não, a dependência emocional é pior que a financeira. É muito pior, sim. É verdade. Sim. Porque se a dependência financeira é uma... A dependência financeira acontece assim. Se você cair em si e falar, não, foda-se, eu vou meter o pé, eu vou dormir nem que for na calçada. Eu vou dormir nem que for na calçada, mas eu arrumo um emprego, eu me viro. Entendeu? Você consegue. Mas quando você tem uma dependência emocional, é difícil. Você sempre acaba, você fala, eu vou embora. Você sempre acaba voltando atrás. Quantas vezes eu ouvi, quantas vezes eu ouvi quando eu dizia, eu estou cansada e eu não aguento mais. Eu estou dentro de um relacionamento onde eu mais choro, onde eu mais passo raiva, onde eu mais fico triste, depressivo. E a pessoa falava para mim, a porta da rua serventia da casa. Só quero ver você ir embora. Eu pago para ver você sair. Quanto tempo você ficou numa relação e quanto tempo, se você quiser responder, evidentemente, tá? Mas quanto tempo demorou para você, assim, dar aquele start, opa, isso está acontecendo comigo, né? O que que levou você a perceber isso? Bom, assim, eu comecei a perceber, assim, ler a Yara do Ponte, não sei se vocês conhecem, me alertou muito. Yara do Ponte. Yara do Ponte. Não sei se você já ouviu falar. Eu ouvi falar, sim. Ela já me, assim, começar a ler os textos dela me ajudou bastante, porque começou a ver que eu podia sair dali. Mas, eu venho me envolvendo em relacionamentos abusivos desde os meus 14 anos, 15 anos. É uma coisa, é um círculo vicioso. Parece, às vezes as pessoas têm, já viu aquele ditado que as pessoas falam, ah, tem dedo podre. Sim, sim. Tem dedo podre. Ah, só esporte. Mas, coisas que vêm da sua infância vão te levando à carência, e a carência vai... Sim, a sua viscola sempre vai ser muito parecida. Exatamente, é uma coisa assim, a carência te leva, por exemplo, a pessoa é um... Vou falar do meu último relacionamento. Outro dia eu falo de outras partes. Eu conheci ele, ele é mais novo que eu, 10 anos. Certo. Ele sempre foi um homem, assim, super educado, super gente boa. Cozinhava, lavava, passava, limpava a casa. Quando eu fiquei doente, cuidou de mim. Eu tive um aborto espontâneo, cuidou de mim. Mas, tinha o lado abusivo, que eu não via, e muito menos quem estava de fora via, né? Entendeu? Só que, assim, a própria mãe dele... Olha pra você ver como são as coisas. A própria mãe dele, que Deus a tenha, ela é falecida, ela vivia falando pra mim. É meu filho. Mas se eu fosse você, ia embora. É meu filho. Ela falava, meu filho é egoísta, meu filho é aproveitador. O meu filho, ela tinha uma frase que ela dizia assim, o meu filho, ele é assim, o que é dele é dele, e o que é dos outros é dele também. Só que não adianta, quando você está apaixonado por uma pessoa, quando você está dentro, não adianta ninguém te falar. Não adianta, você não escuta. Entendeu? Por isso que eu falo, tirar uma mulher do relacionamento abusivo é um trabalho bem grande. Porque, sabe o que eu achava? Eu achava que a mãe dele não queria eu casada com ele, porque eu já tinha sido casada, porque eu tinha filhos mais velhos, porque eu era 10 anos mais velha que ele. Só que ela me avisou, ele me deu todos os sinais, mas eu não queria enxergar. Entendi. Entendeu? A manipulação é tão grande que você não enxerga. Ele me fez pegar a raiva da mãe dele, ele me manipulou de um jeito que eu fiquei quase dois anos sem falar com a mãe dele. Meu Deus. Simplesmente eu bloqueei ela de tudo e fiquei quase dois anos sem falar com ela. Ela não era casada com o pai dele. O pai dele é casado com outra pessoa, uma outra mulher, inclusive a madrasta dele, que me ajudou muito para sair do relacionamento. A madrasta dele. Ela foi que, assim, me deu o pontapé inicial para falar, você quer mesmo sair? Tá aqui. Tô te dando tanto em dinheiro. Você compra as suas passagens para São Paulo e quando você chegar lá, você vê quanto você vai gastar para comprar uma cama, uma geladeira, um fogão, umas coisas, que eu vou te mandar o dinheiro e você vai embora. Chega. Ela falou, eu não aguento mais ver você desse jeito. O pai dele, a mesma coisa. Entendeu? Então, eu também não queria ver. O pai dele também via o filho como um avançador, no caso, na relação. Exatamente. Porque, assim, quando eu conheci ele, ele era um cara super legal, super gentil, amoroso, carinhoso. Um príncipe encantado. Trabalhava, a gente saía junto, a gente ia para todo lado. Era o cara da música do Carlos, né? Exatamente. A minha filha gostava muito dele. Aliás, gosta dele até hoje. Ele, assim, sempre tratou muito bem, só que era comigo o negócio, a manipulação, a coisa assim, eu fui entrando em depressão. E aí eu não... eu estou ouvindo o eco da minha voz agora de novo. E aí eu não aceitei primeiro, eu não aceitava que eu estava em depressão. Eu não queria tratamento. Eu não queria médico, eu não queria psicólogo, eu não queria psiquiatra. Eu cheguei ao ponto, a minha depressão, ela chegou ao ponto de eu ficar uma semana sem tomar banho, sem comer. Aí eu comecei a tomar sertralina por conta própria na época, isopidem por conta própria que uma amiga me dava. E eu só dormia. Eu só queria dormir, eu não queria tomar banho, não queria comer. Aí foi onde eu comecei a acordar. Mas, para você ter uma ideia, eu me separei dele quatro vezes e voltei. Não, três vezes, porque a quarta vez foi... A quarta vez foi a última e foi para sempre. Mas, às vezes, as minhas vezes, era uma coisa de ele ligar e começar a chorar e eu voltar. Entendeu? Porque na minha cabeça eu estava destruindo a família, eu estava separando pai de filho, eu estava fazendo errado. Eu... entendeu? E assim... Estou tentando te achar uma palavra, até te falar. Para quem estava de foda, o pai dele, a mãe dele, a madrasta dele, a irmã dele, as pessoas que já conheciam ele, já sabiam. Eu fui avisada. Mas, para quem não conhecia ele intimamente... Se você fosse falar para alguém, por exemplo, ele era o cara perfeito, né? É, tipo assim, acho que muita gente pensou... Essa mulher é doida, porque o cara é legal, o cara lava, o cara passa, o cara cozinha, o cara limpa a casa. O cara cuida dos filhos para ela trabalhar. Entendeu? E... É muita coisa, assim, que as pessoas acham legal. É... Na frente das pessoas, sempre foi muito educado, muito... Comigo, tudo. No começo era romântico, comprava presente, isso, aquilo, mas com o tempo isso tudo foi acabando, foi secando. Aí chegou a época em que ele parou de trabalhar e não quis mais saber de trabalhar. Ou seja, aí... Aí a situação... Aí a situação piorou, porque conviver, aí veio a pandemia. A pandemia reforçou mais ainda esse negócio de... Ah, vou trabalhar só pela internet, não quero mais trabalhar para ninguém, não quero mais ter patrão. E começou a sobrar tudo aqui. E aí eu comecei a cair a ficha. A ficha começou a cair, porque aí eu comecei a passar 24 horas por dia dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto. Não tinha aquele tempo de sair de manhã para trabalhar e chegar às 7, 8 horas da noite. Aí não tinha assunto... Quando você... Ou já teve desgaste natural, né? Exatamente. Aí a gente começou a conviver 24 horas por dia juntos. Aí é que eu comecei mesmo. Foi aí que caiu a minha ficha. Foi durante a pandemia... Não, foi antes, a pandemia foi em 2020, foi antes. Foi antes que ele parou de trabalhar e... Aí começou a cair a minha ficha. Aí depois a gente... Poxa, ele parou de trabalhar e não queria mais trabalhar. E... Eu estou viajando no negócio da pandemia. Isso foi em 2018, a pandemia foi em 2020. 2020, isso. Foi quando eu estava no Rio. Foi em 2018, foi quando eu estava no Rio. E... E aí... Em 2018... O Miguel nasceu em 2015, foi em 2018. O Miguel fez 3 anos. Foi onde eu resolvi falar... Chega... Chega... Eu preciso... Foi onde a madrasta dele me ajudou... Foi onde as pessoas... Em volta de mim que estavam vendo... Poxa, tinha gente que falava... Eu não acredito que você voltou para cá e vai voltar para lá de novo. Foram 3 vezes... Eu saí do Rio, vim para São Paulo... Voltei para o Rio... Voltei para o Rio... E mais uma vez voltei para o Rio... Deixei casa montada e vim embora de novo. Qual era o trabalho que você fazia na época? Desculpa, Lauro... Não, tranquilo. Eu trabalhei fora... Olha, eu fui manicure... Eu fiz tudo na minha vida... Mas eu trabalhei muitos anos como manicure. Eu tenho curso de cuidadora de idosos... Hoje eu cuido de idosos... Às vezes eu faço plantão na Santa Casa... À noite... À dia... Assim... Passei por uma fase muito ruim... O Lauro que me acompanha nas redes sociais... Viu que eu passei... Eu passei por uma fase de precisar fazer rifa... Para comprar comida e para pôr em casa... De precisar fazer sexta-baixa... Mas graças a Deus agora essa fase passou... Eu estou me levantando... E hoje eu sei que para eu ter um relacionamento... Às vezes as pessoas falam... Ah, você precisa de alguém... Não, eu não preciso de ninguém... Hoje eu aprendi que eu não preciso de ninguém... Se aparecer alguém para somar... Vai ser bom... Vai ser legal... Se der certo... Beleza... Se não somar é melhor sumir, né? Exatamente... Mas eu não dependo de ninguém... Para me manter... Nem financeiramente... E nem emocionalmente... E é isso que eu quero... Que muitas mulheres aprendam... Elisa... Só te interrompendo um pouquinho... Assim... Eu primeiro quero pedir desculpa, né? Porque... Meu celular deu um problema aqui... E ele reiniciou sozinho... Imagina... Acabei abandonando vocês aí no começo... Mas uma coisa que eu queria... Assim... A gente já se acompanha há algum tempo, né? Aqui no Facebook... Aham... E... E... Quando eu... Quando eu vi... Quando eu vi você... Falando sobre o seu projeto... Sobre... Essa conscientização... Sobre essa... Essa luta... Né? Para... Para... Para mostrar na prática... E... E mostrar para as pessoas... O que é um relacionamento abusivo... É... Eu fiquei... Por isso que eu fiquei com muita vontade... É... De trazer... Muito ansioso para trazer você ao programa... Porque assim... É um assunto que as pessoas... Hoje falam um pouquinho mais... Mas ainda falam a nível muito... Assim... Velado... Né? A... A violência... Exatamente... A violência muito falada... É a violência física... E às vezes pouco se fala da violência psicológica, né? Então assim... E financeira... É verdade... E aí você tem... Você usa uma frase... Que eu... Que eu acho assim... Magnífico, né? Você fala... Que... As lagartas rastejam... Até se tornarem borboletas... É algo... Algo assim, né? E... As lagartas rastejam... Até se tornarem borboletas... Criar asa... E aprender a ser livre e voar... Eu acho assim... Magnífico essa frase, né? Então assim... É... Não sei se você já... Já já falou sobre isso... No começo quando eu saí... Se não a gente abre agora... Mas assim... É... Em nível... Em nível de violências... Assim... Psicológicas mesmo... É... O que que você poderia assim... Listar... Pra gente assim, né? E pra quem tá assistindo... É... Como que funciona essa violência psicológica? Como que ela se dá? Como que... Uma pessoa que tá num relacionamento abusivo... Psicologicamente falando... Eu quero... Eu quero focar um pouco mais... Nesse aspecto da violência psicológica... É... Porque assim... Realmente essa... Eu acredito que essa violência... É a mais... É a mais velada... É onde começa tudo... É onde começa tudo... E as pessoas não percebem... Feliz... E aí eu queria que você pudesse... Filos... Não, conclui logo... Porque eu só vou fazer uma parte... É... Não, não... E aí assim... Eu queria que você pudesse... É... Expor um pouco dessa... Dessa situação... É... Em que a gente encontra, né? Essa... Esse... Esse... Esse exemplo... E esse tipo de violência... Que eu acredito que não é tão fácil... Das pessoas... Que passam por isso... É... É... Enxergar isso, né? Essa violência financeira... Não, não é fácil... A violência financeira a gente consegue enxergar... A violência física a gente consegue enxergar... Agora, psicológica... É uma violência que... Que ali bem... Né? E é torturante... E ela começa bem sutil, viu? Ela começa bem devagar... Pois é... Aí eu vou dar parte aqui pro... Pro... Pro Lúcio... E aí eu queria que você pudesse... Não, beleza... Valeu... Antes, na verdade, da Iris responder... Eu quero só fazer alguns complementos... Com algumas mensagens aqui dos nossos... Das nossas espectadoras... Porque aqui está dominado pelas mulheres agora... Que maravilha... Isso é bonito de ver... A Miriane, né? Ela está falando aqui... Tem um momento que ela falou... Que já vim de dois... Para se mostrar a situação... De que a culpa era sempre dela, né? Inclusive, você está... Você é culpada... Ela está dizendo que está fora... Aí ela está dizendo aqui... Complementando, né? Pela primeira vez... Descobri que só... É melhor que mal acompanhada... E mais... Descobri que o individualismo liberta... Amo estar sozinha comigo mesmo... Futuro eu não conheço... Mas por agora... A melhor opção sou eu mesmo... Certíssima, Miriane! É... A Márcia... A Márcia é professora aqui em Santo André... A Márcia Raquel Sanches está dando boa noite para a gente aqui... Boa noite, Márcia! E ela ainda está dizendo, né? As pessoas que têm uma relação de abuso sofrem demais... Sofrem muito mesmo... Sim... A Marisa Dias Santos, né? Ela está sempre marcando presença... Boa noite, gente! Boa noite, Marisa! Estando com boa noite, Marisa... Seja bem-vinda! E é isso... Agora... Faço a palavra para você, Elisa... Fica à vontade... Olha... A violência psicológica... Ela começa nos joguinhos de mentira primeiro... Começa naquela coisa assim... Ah... Uma briguinha besta... E a pessoa acaba... Te manipulando de um jeito que você acha que a briga aconteceu por causa de você... Ah... Porque o cara estava olhando para outra mulher... Por exemplo... Você percebe que ele está com você e está olhando para outra mulher... Mas... Não é olhar... Olhar qualquer um olha... Porque o que é bonito é para você olhar... Mas existem maneiras de se olhar para uma mulher... E a gente que é mulher percebe quando o cara está olhando com a segunda intenção... A primeira palavra que você escuta é que você é maluca... Você está vendo coisa onde não tem... Você é ciumento... É isso, aquilo... Depois... Começam os gritos... Soquinho na parede... Parede... O famoso soquinho na parede... Nossa... Para te pôr medo... Para te pôr pressão... Por exemplo... O meu ex uma vez... É... O meu ex uma vez... Ele estava sentado no PC... E a gente... Eu não me lembro qual foi o motivo da discussão... Ele simplesmente estourou a tela do PC... O PC era dele... Ele estourou a tela do PC... E eu... Fiz o quê? Dei outra nova... Por quê? Eu achei... Eu... Passei do limite... Eu achei... Foi melhor ele ter feito isso lá... Do que ter feito na minha cara... Meu Deus... É... Eu imagino que passou por sua cabeça... Então é isso, Laudo... Que faz parte da violência psicológica... É... Eu vou... Eu preciso escrever um pouco sobre isso... Porque assim... Eu estou meio perdida nas palavras... É porque eu nunca falei... Vocês viram que eu me perdi até nas datas... De tudo, né... Eu estou falando de nervosa... Perdida... Eu estou falando com vocês... Mas eu estou nervosa... Eu me perdi em datas... Eu me perdi de 2018 para 2020... Olha para você ver... Tranquilo... Estou aqui... Ó... Que bom... A gente se sente honrado ainda... Por ser a primeira vez que você está ao vivo assim... Que bom... É a primeira vez que eu estou ao vivo... Falando assim... Eu estou nervosa... Então assim... Eu estou... Eu estou... Não é que eu não estou raciocinando... Eu devia ter feito o quê? Eu devia ter escrito tudo certinho... Até conforme vocês forem perguntando... Deu e lendo... Mas eu ainda não tenho experiência nenhuma com isso... Eu falei para o Lauda... Eu fiz um canal no YouTube... Depois o Lauda... Eu quero seguir vocês dois lá nas redes sociais também... Depois o Lauda me passa as páginas de vocês... Quero que vocês me sigam também... Tanto no YouTube... Quanto no Instagram... Quanto no Facebook... E assim... A violência psicológica... Ela... Te faz... Principalmente sentir culpa... Quando... Olha... Você percebe a violência psicológica assim... Quando você tem certeza... De que você está certa... De um determinado assunto... De qual foi aquela discussão... De qual foi aquela cobrança que você fez... Mas a pessoa faz você se sentir culpada... Mesmo você sabendo que no fundo você está certa... Que você não está errada... Que você não brigou à toa... Que você não falou à toa... Mas você põe na tua cabeça que você está culpada... Eu estou certa... Eu sei que eu estou certa... Mas... Eu me sinto culpada... A culpa é minha... E eu tenho que me corrigir... Isso já é uma manipulação... Isso é uma violência psicológica... Entendeu? É a mesma coisa de eu te dar um prato de comida quente... E eu te avisar que ele está quente... E você colocar uma colherada de comida quente na boca... E me culpar por ter queimado a boca... Sendo que eu te avisei que a comida estava quente... E aí... Eu falo... Poxa... Eu devia ter esfriado antes de dar a comida para a pessoa... Entendeu? Mesmo você tendo avisado para a pessoa... Olha... A comida está quente... A pessoa pôs na boca e queimou... Aí ela fala... Poxa... Eu queimei a boca por tua culpa... Não sei o quê... Você pensa automaticamente o quê? Poxa... Eu podia ter esfriado antes de dar para ele... Ele não teria queimado a boca... E isso influi muito na tua vida toda... Porque eu cheguei num limite que uma pessoa não podia falar diferente comigo... Que eu já estava chorando... Eu cheguei de um jeito que se eu falasse com um amigo e ele falasse comigo mais seco... Ai, gente, desculpa... Eu já estava que era... Tranquilo... Fique em paz... Feliz... Se você continuar... Deixa eu só deixar muito... Assim... Claro... Para você e para quem estiver assistindo... Primeiro... A gente aqui... Eu falo em nome do Lauro e da Bianca... A gente está muito feliz que você está com a gente... E a gente está muito grato... E eu confesso que eu realmente fiquei mais feliz ainda por saber... Que a primeira vez que você está ao vivo falando disso... Do tema que é delicado... E a gente está muito grato por isso... E a gente discuta... A gente conta com a gente... Assim... Eu cheguei num ponto de que... Eu achava assim... Eu falava com a pessoa... Às vezes a pessoa não está brava... Às vezes a pessoa não está num dia bom... Ou a pessoa... Fala... Não te dá um sorriso... Mas não é nada com você... Mas eu já achava que eu tinha culpa em alguma coisa... Que eu tinha feito alguma coisa errada... Que eu tinha falado alguma coisa errada... Entendeu? Eu passei a ser uma pessoa que eu não sabia dizer não... Eu passei a ser uma pessoa... Que todo mundo... Assim... Entre aspas... Todo mundo maneiro de dizer... Mas quem percebia... Se aproveitava de mim... Por eu não saber dizer não... Eu me prejudiquei muito por isso... Porque... Eu sentia culpa em dizer não para as pessoas... Quando a pessoa estava estranha... Mesmo sabendo que eu não tinha feito nada para a pessoa... Eu já achava que era comigo... Entendeu? Que eu tinha feito algo para a pessoa... Você se torna uma pessoa medrosa... Não só dentro do relacionamento... Entendeu? E até eu aceitar a terapia... Até eu aceitar a psiquiatra... Até eu aceitar os medicamentos... Porque eu tive transtorno afetivo bipolar... Eu tive síndrome do pânico... Crise de ansiedade... Depressão... Para você ter uma ideia... Eu tomava aqui a tiapina... O nazepam... Mais o clonazepam... Revoltriu sublingual... Floxetina e sertralina... Agora... Hoje... Eu ainda continuo... Mas só com o clonazepam de 2mg... E a floxetina de 20mg... Que aos poucos vai sendo tirada... Mas eu vivia mais dopada do que tudo... E não ache você... Que você quando sai do relacionamento... Você sai e ali... Acabou não... Porque você sai do relacionamento... Mas... Aquela vontade de... Será que eu volto... Será que eu não volto... Será que eu estou fazendo certo... Será que eu estou fazendo errado... Aquilo fica... Você sofre muito tempo ainda... Não é da noite para o dia... As pessoas perguntam... Nossa... Agora que você está falando sobre isso... Depois de praticamente 4 anos... Sim... Agora que eu me sinto... Vamos dizer... Mais leve para falar sobre isso... Ainda dói... Ainda dói... É claro... Tem ferida que não cicatriza... Não adianta... Entendeu? Mas... Hoje eu já consigo falar disso... E eu quero que outras mulheres falem disso... Eu quero que outras mulheres... Ouçam o que eu tenho para dizer... E comecem a observar o relacionamento... Onde elas estão... Um conselho que a Yara do Ponte dá... Eu sei que eu vou ser xingada... Por muita gente... Muita gente vai falar... Porque está sozinha... Porque está solteira... Porque está envelhecendo... Aí agora quer fazer a cabeça da mulherada... A gente sabe que quando a gente parte para esse lado... Vem muito xingamento... Principalmente de homens... E de mulheres também... Fica tranquilo que aqui não... Ainda bem né... Mas assim... Eu... Uma coisa que a Yara do Ponte... Sempre fala para as mulheres... Tenham seu caixa 2... Vamos dizer... Tenham seu caixa 2... Escondido... No nome de uma pessoa que você confia muito... Uma caixinha... Um cofre... Onde você consiga guardar dinheiro... Porque... Se você perceber qualquer coisa errada... Você está preparada para calçar o tênis... E sair correndo... Isso é uma frase da Yara do Ponte... Não é minha... Então... Ela sempre fala... Tenham caixa 2... E um tênis bom para calçar... E sair correndo... Fora para as colinas... É... Eu costumo... Entendeu? Eu falo assim... Torne a sua relação mágica... Desapareça... Exatamente... Adorei a frase... Muito boa... Olha... Primeiro grito... Primeiro soquinho na parede... Cai fora... Cai fora... Porque... A Miriam está dizendo tchau aqui... Que ela está... Lá na ciência são meia-noite e 40... Menos de 59... Ela tem que acordar cedo para trabalhar... Né... Mas tem que sair... É uma pena... Né... Ela está dizendo... Elisa... Boa noite Miriane... Dorme bem... Bom trabalho para você amanhã... E lembrando aí para a amiga Miriane... Que o programa... Esse programa vai estar amanhã... Então no YouTube... Pode acompanhar lá no canal... Resistência e Deboche... Do YouTube... Que vai estar lá na internet... Obrigada Gilmar... Eu estou agradecendo o Gilmar aí... Falando... Está aqui na torcida por mim... Assim... Eu já superei... Já superei muita coisa... Já superei muita coisa... Mas assim... Não adianta... Quando... Às vezes as pessoas falam assim... Ah... Essa pessoa está apanhando do cara... Porque ela gosta de apanhar... Está nesse relacionamento... Porque ela gosta de estar... Não gente... Eu já fui a mulher que falou isso... Tá... Então eu posso falar para vocês... Que não é... Porque eu já fui a mulher que falou isso... De que viu outra mulher apanhar... E falou... Apanha porque é safada... Porque gosta de apanhar... Eu fui a mulher que o cara humilhava a outra... E falava... Por que ela não sai para trabalhar... Depende dele porque quer... Eu fui essa mulher... Entendeu... Eu não sempre fui essa pessoa lúcida... Esclarecida que eu sou hoje... Então depois de... Então por isso que eu falo... Hoje eu quero fazer esse trabalho... Porque eu tenho experiência para falar disso hoje... Não é só o ver de fora... Eu passei tudo isso... E eu sei que não é... Você sai a hora que você quer... Isso não é fácil... Já fomos aquelas pessoas... Que falavam que em briga de marido e mulher... Não se põe a colher, né... Todo mundo... Exatamente... E é horrível hoje... Exatamente... Ao mesmo tempo é gratificante... Saber que hoje nós... A gente mete a porra da colher sim... Agora fala para mim... Exato... De preferência... Agora fala para mim... Por que que a gente... A gente... Como ser humano... A gente é o único animal racional... Por que a gente é o único animal em evolução... Eu odeio aquela frase... Eu nasci assim... Eu vou morrer assim... Não... Eu não quero morrer assim... Eu quero evoluir... Eu também não posso... Porque assim... Eu já fui a pessoa que fez piadinha racista... Tá... Porque assim... Eu nasci em 1974... Eu fui criada em época de ditadura... A vida da minha mãe não foi fácil... Meu pai abandonou minha mãe... Grávida da minha irmã... E eu com três anos... Vendeu a casa... Deixou a gente na rua... E foi embora com outra... Então assim... Eu já venho de um... De um... Que eu vou contar para vocês... As histórias mais para frente... Mas assim... Então... Eu já fui aquela pessoa... Eu morava num bairro... Vamos dizer assim... De periferia... De barro de lama... E estudava no centro da cidade... Que é onde sempre houve as pessoas... Que se acham ricas... Era escola estadual... Mas o pessoal se achava rico... Sofri muito bullying... Por quê? Eu era que usava óculos... Eu era gordinha... Eu usava aparelho... Então... Assim... Sofri muito bullying... Então eu vou dizer... Por isso que eu falo para você... Você entra em relacionamentos abusivos... Vindo no círculo vicioso... Porque muitas vezes vem da infância... Você aceitar os abusos... Você acha normal os abusos na sua vida... Eu ia perguntar isso... Porque assim... Lembro... Primeiro quando você começou a falar... Dos seus pais... E dessa situação... Eu já... Já me veio aqui... Essa coisa... A relação abusiva... Até pelo que eu tenho observado... Inclusive de outras pessoas... Que sofreram... E sofrem isso... E diferentes tipos de relação abusiva... Não somente no âmbito afetivo... Mas no âmbito familiar... Também... A gente percebe que isso também... Pode ter um drama familiar ali... Que desperta esse tipo de comportamento... Ah... Deixa eu só falar aqui... Saudar também o companheiro Rony de Fone... Está lá em Niterói... Dando boa noite a todos... Boa noite Rony... Boa noite... Seja bem-vindo... 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 E aí... O que eu queria perguntar para você seria isso... No seu caso... Você acha que foi realmente... Tem uma coisa ali... Talvez você... Passando até pela... 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 Havia essa coisa da relação mal resolvida com o seu pai também... E o próprio abuso que ele fez em relação a sua mãe e a você... Exatamente... De ter duas famílias como ele teve durante muito tempo... Porque veio mal... Depois de tudo isso que ele fez... A minha mãe aceitava ele em casa... Ele dormia em casa quando ele queria... Quando ele não queria... Ele voltava para a outra mulher dele... Entendeu? Então vem muito disso... E vou te falar uma coisa... A você passar por relacionamentos abusivos... E você vir de uma infância de coisas abusivas... Você também pode se tornar abusiva... Eu fui uma pessoa que eu apanhei muito... A minha mãe qualquer coisa era tapa na cara... Era vara... Era cinta... Eu apanhei de ir para a escola... Se hoje acontecer isso... A polícia é chamada... O conselho general... Mas eu apanhei de ir para a escola com a cara roxa... E eu não vou mentir... É... Eu não vou mentir... Os meus filhos mais velhos do primeiro casamento... Eu comecei a criar eles como eu fui criada... Qualquer coisa eu batia... Eu socava... Entendeu? Mas batia... Batia de verdade... Não vou... Que nem às vezes a minha filha fala isso para mim... Eu falo para ela... Mas eu não nego o que eu fiz de errado... Só que eu procurei evoluir e melhorar como pessoa... Entendeu? Muitas vezes eu bati no meus filhos sem eles merecerem... A mesma coisa que a minha mãe fazia comigo... Descontava em mim as coisas que ela passava... Eu descontei neles... Então... Quando você passa por abusos... Você acaba se tornando abusivo com outras pessoas... Por isso que eu falo... Vamos supor... Eu falo assim... Eu pretendo fazer um aconselhamento com mulheres... Mas nada melhor que terapia e psicologia para te mudar... Nada melhor do que você ler... Se informar... E querer evoluir... Saber o seu valor também... Porque eu poderia... Eu poderia continuar sendo a mesma pessoa abusiva... Porque vir do abuso te faz ser abusivo... A maioria das pessoas abusivas... Elas passaram por abusos também... E a gente não vê isso só dentro de relacionamento... Você pode ver... Não estou justificando... Para aquelas pessoas... Eu sei que vocês vão entender errado... Mas tem gente que entende errado... Se você parar para analisar... Muito pedófilo... Passou por casos de pedofilia... Foi abusado? Exatamente... Oi, Elis... A minha esposa... Marilene... Vocês viram ela... No bastidor... O Lauro tinha saído um pouquinho... E ela estava falando aqui... Marilene... Vamos dizer que até pouco tempo atrás... As pessoas não sabiam... O que era um relacionamento abusivo... De fato... Até hoje... Muitas vezes não sabem... Não, não sabe... Muitas vezes... Muitas vezes você acha... Que você... Ama... Uma pessoa... E você não ama... Aquilo já não é mais amor... Aquilo já se torna dependência emocional... É porque muitas vezes... É porque na verdade... A gente vem de um mundo... E a gente já discutiu isso aqui várias vezes... O nosso mundo é machista... Então... Antigamente era muito comum... O homem... Ele ditar regras dentro de casa... E aí ele colocava... Exatamente... E ele envolvia toda a família... Dentro dessas regras que ele ditava... Então como ele trazia o dinheiro... Como ele fazia... Ele provia essa família... Ele acabava limitando o que poderia ser falado... Ser feito... Até onde a gente ia sair... Até onde a gente ia se divertir... Então a gente tem esse costume... A nossa sociedade... Ela traz esse costume machista... E as mulheres acabavam machando a cabeça... E acabavam aceitando... Para não serem vistas... Mal vistas... Perante a sociedade... Como alguém rebelde... Como alguém do contra... A pessoa casou... E agora ela está querendo fazer o casamento... Que era um absurdo... Isso perante a sociedade... E com o tempo... E aí eu acho que é onde entra o feminismo... Que ajuda muito... A gente enquanto mulher... O nosso papel dentro da sociedade... Vem toda essa luta aí... Para dizer que não... Que nós somos... Seres iguais... Exatamente... Que a gente tem o direito de ser feliz... E que a gente tem o direito de viver também... Aí a gente passa a enxergar... Aquilo que a nossa... Está cortando... Não sei se para vocês está... Mas a Bianca está falando para mim... Está cortando... Está cortando... Agora está cortando ainda? Não, está não... Não... Agora está bom... Ah não... Deveia ser a minha posição... Então vem aí... Aí a gente aprende... A gente... A nossa geração... A minha e a sua... Que o que a nossa mãe fazia... Passou a vida toda fazendo... Não está muito certo... Pode ser melhorado... E aí a gente começa a enxergar... O relacionamento de uma maneira diferente... Aonde a gente pode sim... Sair... Aonde a gente pode sim... Vestir uma roupa... E isso é muito complicado... Né... E a gente acaba... O gato ficou preso na cozinha... Tadinha do bichinho... E aí a gente vê que o mundo realmente... Ele é um mundo injusto... Quando você fala de homens e mulheres... Né... E sem contar... Desculpa te interrompi... E sem contar... Que sempre teve aquela coisa de tipo assim... Chegava sábado e domingo... Pelo menos na minha família... Os homens da minha família... Por parte do meu pai... Por parte da minha mãe... Sempre teve aquela coisa assim... E eu também vivi isso... De chegar sábado e domingo... O cara... E jogar futebol... Para o bar... Tomar cerveja com os amigos... Jogar baralho... A mulher tem que ficar em casa... Cuidando dos filhos... Lavando... Passando e cozinhando... Porque ele trabalhou a semana inteira... Ela não fez nada a semana inteira... Ela só fica em casa... Exatamente... Então ele tem que sair... Entendeu? Para se divertir... Para ele não pirar... Digamos assim... Por isso que hoje... Exatamente... Eu tenho pavor... Eu tenho pavor... De ir para uma festa... E ficar... O clube da Luluzinha... E o clube do Bolinha... Eu tenho pavor... Então eu não vou para o lugar... Onde fica... As mulheres... Separadas dos homens... E aí você vê que... Ah, eu também não... Parece festa de judeu... Não criticando a religião... Porque nas festas deles é assim, né... Não, ele já não está falando que eu não estou criticando a religião... Mas porque a festa deles é assim... Tem as mulheres que ficam separadas dos homens... Sim... E isso é tão natural... Para você ter uma ideia... Que automaticamente... Quando a gente chega no lugar... O clube da Luluzinha já está montado... Então o que a gente faz? Exatamente... A gente tem medo de todo mundo... E a gente vai conversar com as nossas amigas mulheres... E os nossos companheiros vão conversar com os amigos homens... Agora eu te pergunto... Por que que é assim? Não tem que ser assim... Então eu sou do contra totalmente nesse sentido... Porque eu não tenho a menor consciência... E aí a gente se acostuma com isso... A gente foi levada a aceitar isso... A gente foi levada a dizer... Eu não posso me aproximar... Eu não posso ter amizade com homens... A gente foi criada naquela crença que não existe amizade entre homem e mulher... Existe sim... Eu tenho muitos amigos que nunca foram... Pelo menos nunca percebi segunda intenção... Como já tive amigos que eram amigos com segunda intenção... Mas a gente com o tempo foi aprendendo a ver isso... E isso que você está falando de separar homem de mulher... Eu sempre fui assim... Por mais que eu tenha passado... É o que eu falo... Por mais que eu tenha passado por relacionamentos abusivos... Eu também sempre fui meio rebelde... Porque eu tive um tio por parte do meu pai... Que ele não aceitava o que o meu pai fazia com a minha mãe... E com uma afinada... Outra esposa dele... E o meu tio ele era... Como posso dizer... A raiz ruim da árvore da família... E ele encaminhou eu e um outro primo meu... Para esse lado ruim que a família dizia... Meu pai mesmo dizia que... Nossa... Eu, a minha avó e o meu tio... Porque meu pai falava para mim... Que o pior arrependimento dele era ter colocado o nome da minha avó em mim... Porque eu me tornei uma pessoa insuportável como a minha avó... Porque apesar de tudo... Eu sempre bati de frente com as coisas erradas... Entendeu? E lembra na época do negócio dos caras pintadas... Eu devia ter uns 14 ou 15 anos... Meu tio me levou para a rua nesse negócio aí... Na época... Eu não entendia de política a cara... Eu não sabia nem onde eu estava... O meu tio me chamou para passear com ele e me levou... Quando eu voltei com a casa pintada... Foi um escândalo na casa da minha tia... Porque o meu tio... O meu tio ele era chamado de... Para você ter uma ideia... A hipocrisia da minha família comeu... Esse meu tio ele teve um acidente... E ele perdeu parcialmente a visão por um tempo... Depois voltou... Um acidente de carro... E falavam que era castigo por causa de certas coisas que ele apoiava... Ele falava... Ele foi se casar e já tinha 50 anos... Ele falava... Eu não vou casar, cara... Ele falava... Para ser igual... Ele chamava o meu pai... Eu não sei a idade de vocês... Mas eu lembro do programa do Zé Betio... Que tinha o jegue do Zé Betio em São Paulo... E o meu tio chamava o meu pai de jegue do Zé Betio... E todo mundo falava... Nossa... Meu tio chegou a ser apontado como gay na família... Porque ele não queria casar... Mas ele dizia... Eu gosto de aproveitar a vida... Eu gosto de mulherada... Então eu não quero namorar sério... Eu não quero casar... O dia que eu achar que eu vou sossegar meu facho... Se for para ser igual o jegue do Zé Betio na família... Eu fico solteiro... Então ele era visto... Ele era engraçado... Que o meu tio... Ele ensinou muita coisa para mim e para o meu primo... Fomos os dois... E a minha avó... A minha avó também era uma mulher negra... Mãe de santo... E mesmo na época dela feminista... A mãe do meu pai... Entendeu? Então assim... O meu pai fala que... Eu falava... Porque ele já faleceu... Ele falava que o maior arrependimento dele era ter dado o nome da mãe dele para mim... Que parecia que foi uma praga na vida dele... Porque eu fiquei igualzinho à minha avó... Entendeu? E às vezes... E tem pessoas que vêm... Amigas minhas que olham e me falam... Como que você passou por um relacionamento abusivo te conhecendo como eu te conheço? Pessoas que me conhecem desde mais nova... Como você passou por isso? Entendeu? Então às vezes as pessoas te veem como uma fortaleza... Mas você não é... Isso é verdade... O Elis... Às vezes eu vou comentar aqui... A Marinês... Opa... Estava tendo um buzinato ali na frente da casa da Bia... A Marinês estava... Aqui é trem... Aqui em casa é trem... Aqui é trem... Então é isso... A Marinês estava falando aqui que eu estava concordando com a Bianca... O Rony estava falando também que eu dei essas peças com separação... Igual você falou... A festa de judeu... Estou brincando... É... Porque daqui a pouco vão falar que a gente está com intolerância... A gente é semista... Não pode... Mas existem os costumes religiosos, evidentemente... Tem as ligações deles... Sim... Mas enfim... E... Mas enfim... Voltando aqui... Você falou, por exemplo, sobre... Sobre essa coisa do... É... Da mulher ser forte, né... E ser vista como um símbolo de fortaleza... Vocês já nascem com essa coisa... Com essa necessidade de serem fortes também, né... A gente vê isso... E a gente já é ensinada a isso... A gente já nasce sendo indudida a isso... É... Mesmo que vocês sejam... Por exemplo... Eu vejo... Olha... Não é porque... Não é porque a minha esposa não... Mas... Ela está ouvindo, inclusive, ali... Assistindo a gente... Mas... Essa mulher é forte... Primeiro que para me aguentar não é fácil... Eu não sou nada fácil... Mas... Mas... Mas assim... É... Ela... Ela é forte e tudo mais... Tem toda a relação com a filha... Com... Com... E com a família também... A mãe, né... E agora o único irmão que ficou... Mas assim... Ela é a filha mais nova... E acabava... Você não entendo que... Ser forte com os irmãos... Apesar de serem mais velhos... Ela... Ela acabou exercendo... Adquirindo a maturidade mais cedo... E eu vejo que isso é uma... Uma coisa... Em muitas mulheres... Em várias famílias... Isso é muito comum... E principalmente... Se a... Se a família tem uma condição um pouco mais... Mais humilde, né... Socialmente... É sócio-economicamente falando, né... As mulheres acabam sendo ensinadas... Aí realmente... A dar conta... A superar... E a... E a... E eu acho... Complicado às vezes... Porque nessa brincadeira... Né... Ah... Ok, né... É forte... É forte... Mas aí acaba também nessa... Querendo carregar mais do que deveria... E aí isso teria lugar... Exatamente... E você sabe que eu... Eu fui a pessoa... Quando eu comecei a abrir essas coisas para algumas amigas... Quando eu comecei a ter coragem de falar de tudo que aconteceu comigo... De relacionamentos anteriores e do último relacionamento... As pessoas diziam assim... Engraçado que você... Sempre aconselhou... Eu sempre fui a amiga que aconselhou... Pô... Fulano está fazendo isso e isso contigo... Cai fora... Sempre dei força para as minhas amigas... Sempre... Tipo assim... Se eu visse uma amiga minha... E... Sendo traída... Coisa... Eu estava ali na defesa dela... Mas... Acontecia comigo... Então era aquilo... Eu aconselhava as pessoas... Eu sou uma ótima conselheira... Não precisa de conselho... De conversar... Eu sou uma ótima conselheira... Mas aplicar na minha vida... Foi bem difícil... É aquela história do... Faço o que eu faço... Eu faço o que eu faço... Exatamente... Eu colocava as pessoas... Para enxergarem... Coisas... Que eu não queria enxergar... Sim... Cadê a Bianca? A Bianca... Será que ela caiu? É... Aqui a Marina está aqui falando... Será que esse marido do Diniano... É lógico... Nós vamos fazer 10 anos de casada... Agora... Dia 15... Então está nessa... Ah... Eu acho que ama sim... Viu... Olha... Porque para ele... Está falando assim... Ao vivo... Outro casal... Que a gente... Fala assim... Que eu acho um casal maravilhoso... E bonito... É o Lauro... Com a esposa dele... Sempre vejo fotos dele... Postagem dele com ela... Assim... Eu acho um casal maravilhoso também... É verdade... É verdade... Mas é verdade... As mulheres já nascem... Para serem fortes... Serem fortes... É realmente... É uma coisa... E aí é lógico... Nessa brincadeira... A mulher já nasce para ser forte... Para ser forte... As brincadeiras delas... São... Por exemplo... Pedagógicas... No sentido de... Brincar de casinha... Brincar de boneca... Brincar de... Fazer bolinho de não sei o que... Ou de vassourinha de feira pequenininha... Né... E assim... Tem que fazer isso... E quando... E quando encontram... Né... No caso... Quando começam a namorar... E tudo mais... É muito comum... Não raras vezes... Né... Homens acabarem também... É... E a mulher... Ela já nasce... Ouvindo... Que ela... Assim... As mulheres... Hoje não... Hoje... As meninas mais novas... Estão com outra cabeça... A gente está conseguindo mudar muita coisa... E outra... Nós estamos criando... Os homens do futuro... Então a gente como mulher... Principalmente a gente... Não é pondo a responsabilidade das mulheres... É claro que os pais também têm que ensinar... Mas a gente como mulher... Tem que acabar com aquela história... De prende as suas cabras... Que o meu bode está solto... Entendeu? Exatamente... E segundo... A gente já nasce ouvindo... Que mulher nasce para ser mãe... E dona de casa... Quantas vezes eu ouvi... Se você não souber cozinhar... Se você não souber limpar a casa... Você não vai arrumar o marido... Marinês... Você está vendo aqui... Amor... Conta para... Conta aqui... Ao vivo... Quem que cozinha aqui em casa? Conta aí... Conta aí... Ela está concordando aqui com você também... Elis... Mas Elis... Cai no que eu falei... A gente acaba enxergando... O relacionamento abusivo nos outros... Mas é difícil conseguir ver isso... Dentro do nosso relacionamento... Exatamente... Marinês... Exatamente isso... Ela já foi casada uma outra vez... Então ela está falando disso... Mas é... Mas é exatamente o que ela está falando... E aí... O que eu me peguei fazendo... Eu peguei... Olha... A madrasta... Do cavalo da carroça do faraó... Como eu costumo dizer... Ela... Se separou... Uma vez... E voltou... Agora pela segunda vez... Ela saiu... E ela... Inclusive foi ela que estava me ligando... A hora que eu falei que eu estava recebendo a delegação... Tive que recusar... Acho que ela esqueceu... Que eu falei que ia participar do programa... E ela resolveu sair fora de vez... Agora... Ela falou... Eu espero que eu não faça como você... Que foi e voltou três vezes... Só na quarta vez... Ela falou... Eu estou indo embora pela segunda vez... E cansei... Mas por que ela cansou... Apesar... Do meu ex-sogro ver... O que o filho dele fez e tudo... Ele sempre apoiou muitos filhos... E isso desgasta ela... Porque sobra tudo para ela... E desgastou... Os próprios filhos desgastaram o relacionamento dele... E ela falou... Eu não aguento mais... Ele não dá... Era difícil também... Exatamente... E... Como é que se diz... O problema não é... Você apoiar o teu filho... O problema é você fazer... 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 E não receber resposta... Olha... Põe na tua cabeça uma coisa... Se você tivesse um pai... E uma madrasta... Que te desse... Por exemplo... Eu saí da casa... Igual eu falei... Deixei a casa montada... Aí você tem um pai... E uma madrasta... Que te dão uma casa para você morar... Você não paga aluguel... Você não paga água... Você não paga luz... Você malemar... Paga internet... E a pensão dos teus filhos... Malemar... Agora está pagando direito... Porque eu pus na justiça... Eu cansei... Sabe... Foi muito tempo de palhaçada... Dá 50... Dá 100... Agora eu pus na justiça... Está tudo certo... Mas... Pô... Aí você não quer trabalhar... Você não quer fazer nada... Seu pai está fazendo uma obra na casa dele... Você não ajuda em nada... Todo mundo cansa... Chega uma hora que todo mundo cansa... Sim... Verdade... Entendeu? Não fui só eu que cansei... A pessoa não foi abusiva... Só comigo... Com o pai... Com a madrasta... É aquele tipo de pessoa... Que acha que o mundo tem a obrigação de servir... Mas isso vem da criação também... Porque ele foi criado por avós... E a avó sempre fez tudo o que ele queria... Não precisava trabalhar se não quisesse... Não precisava estudar se não quisesse... O pai e a mãe falavam... Ela passava a mão na cabeça... Então vem muito da criação também... É difícil, né? Deixa eu mostrar aqui... O Rony está me chamando... Falando aqui... Lúcio, você é um monstro... Porque eu sou um abusivo... E a... Mas a Marinês está me defendendo aqui... Rony, ó... Ó... Saca só essa, Rony... Ó... Aqui em casa as tarefas são bem divididas... 60% para ele... E eu só 40... É bem assim... Exatamente, Marinês... É aquele velho ditado... O homem é a cabeça da casa... A mulher é o pescoço... Porque ela vira a cabeça... Para o lado que ela quiser... Isso é mais ou menos assim... Exatamente... Não, mas ela faz muito mais... Eu consigo... Gente, eu achei que eu não ia conseguir participar do programa nem 10 minutos... Eu falei para o Laudo... Eu estou apavorado de ter que falar ao vivo... Eu nunca falei ao vivo... Assim... Já falei... Olha... Eu fiz... Depois, quando vocês acompanharem minhas redes... Vocês vão ter uma ideia... O Laudo já viu as fotos... De como eu estava durante o relacionamento abusivo... E depois da minha transformação... Entendeu... Quem me viu e quem me vê... E principalmente... Eu tinha perdido o dente... Esses são histórias que eu vou contar depois... É... Aí o ano passado... Uma amiga minha que trabalhou... Aham... Eu tive uma amiga que trabalhava na TV São Carlos aqui... Que ela conseguiu uma transformação no programa dela para mim... Tipo aquela transformação não igual do programa da Eliana... Claro, um programa menor... Mas com maquiagem... Coloquei a prótese dentária... Ganhei roupas... Cortes de cabelo... Essas coisas... Então... Ela falou... Mano... Eu vou levantar a tua autoestima... Ela falou... Porque... Eu olho para você... Ela falou assim... Eu fiquei alguns anos... É... Olhando para você... Desde que você saiu desse relacionamento... Você pode descuidar... Ela falou... Não adiantou nada você largar tudo para trás... Você... Não voltou mais ser aquela mulher que andava maquiada... Que andava bem vestida... Que gostava de sair... Ela falou... Vamos acabar... Vai... Continuar o tratamento para a depressão... E vamos levantar a sessão... Aí ela começou... Ela se chama Paula Chiavini... Inclusive... Ela também tem um canal no YouTube... Vamos nessa com Paula Chiavini... Obrigada Paula... Se você estiver me vendo... Um beijão... Bianca pediu para eu me mandar um beijo... Vanessa... Um beijo para vocês também... E assim... Ela falou assim... Você vai sair dessa depressão... E ela começou... Ela falou... Olha... Faz dois anos que eu não trabalho com transformação... Ela falou... Eu parei... Porque assim... Os patrocinadores... Está difícil... Ela falou... Aí veio a pandemia... Ficou mais difícil ainda... Ela falou... Mas eu vou correr atrás... Aí... Eu fiz a cirurgia... Tirei os dentes... Estou com a prótese provisória... E... Ela não conseguia dentista... Ela conseguiu cabelereiro... Ela conseguiu loja de roupas... Não me dou a roupa... Loja de sapato... Maquiador... Tudo... E nada de dentista... Aí o menino do salão... É... Daqui de São Carlos... Eu não vou falar o nome dele... Nem do salão... Porque eu não sei se ele me permite... Mas se ele me permitir... Mas se ele me permitir... A menina com a menina positiva... Vale... É... É o... É o... É o hair e make-up... Aqui de São Carlos... O Carlos Ferreira... Dei o Gustavo... Carlos a cabelereiro... Gustavo é maquiador... O Gustavo falou pra ela... Eu conheço... Uma dentista... A doutora tal... Que cuida de mim... Eu vou conversar com ela... Se ela topa... Entrar nessa com a gente... Aí... Ele ligou pra essa doutora... Doutora Érica... A doutora Érica topou... Aí eu fui lá... Me mandaram pro raio-x... Já marcou cirurgia... Fiz a cirurgia... Tirei... Doze dentes de uma vez... Na parte de cima... Porque os da frente estavam quebrados... Tirei as raízes... E coloquei... Então assim... Se você ver as fotos... Depois o seu laudo... Tipo as redes sociais... Você vai ver as fotos... Vídeos... De como eu estava... E de como... Eu tô cheio no Facebook aqui... Já... Já... Não sou esse tema... É... Você vai me achar depois... Essas fotos que eu tô falando... Vídeos... Sobre essas coisas... Você vai ver melhor do Instagram... Que eu tô postando no Instagram... Ah... Legal... Já... Já... Só um minutinho... Gente... Desculpa... Fala... Depois eu vejo as mensagens... Que você me mandou... Tá bom? Beijo... Enquanto isso... Deixa eu só... Apresentar o... A deixa aqui... Deixa eu só... Saudar mais algumas pessoas... A dona Antônia Souza... A porta do Lauro... Tá aqui também... Vendo a gente... Dando boa noite a todos... Boa noite... Dona Antônia... É... Ela com a cachorrinha... Né... Qual que é o nome da cachorrinha... Lauro... É a Nina... É a Nina... Né... Tá certo... A Ceiça de Souza... Tá dando boa noite... Pra nós aqui também... Boa noite... É do clã também... Viu... É também da sua tia... Né... É verdade... É... Ela mora aí no DF... Ou mora em Piauí... Ela mora... Ela tá aqui no DF agora... Aí... Ah... Que legal... Ó... Prazer aí... Fica com a vontade... Com a certeza... Boa noite... A Lourdes... A Lourdes... Ela tá... Ela lá do Rio Grande do Sul... Se eu não me engano... Me corrija aí Lourdes... Se eu não sei o que eu estiver errado... Tá... Tá dando boa noite... Eu não consegui acessar... Que bom... Que bom... Ela tá... Ela tá restrita no Facebook... Né... Porque... Tem essa... Essas restrições... É... Covardes... Que o Facebook... Que dá... E ela tá... Ah... Eu fiquei restrita mais de um mês... Não podia postar muita coisa... Você viu que eu fiquei sem postar muita coisa... Por um bom tempo... Muito pouca coisa que eu postava... Tava sendo aprovada... E a Lourdes... E a Lourdes... É uma bobagem que ela ficou restrita... Uma coisa... É... É... A Lourdes... A Lourdes... Sabe... E assim... Foi por um comentário bobo também... Foi por um comentário bobo... Bolsominion... Né... Que deve ter me... Porque... Ofendeu... Ofendeu o macho... Bolsominion... Meu Deus... É... Depois a gente vê... Filho... Pode ver... Pode ver... Mas você já tem vídeo também... É Bijus Roblox... Qual a sua minha aula? É... O nome da sua aula... Da hora que a... Pode... Então não quer também a aula... A família está rindo aqui... Da hora que a... Que a... Elis falou... Que o homem é a cabeça... Da relação não... Do... O homem é a cabeça da relação... A mulher é o pescoço... Porque ela vira a cabeça... Do lado que ela quiser... Ela está rindo... Eu também concordo... É isso mesmo... Você tinha subido, Bianca... Voltou... Pois é... Porque a gente teve um problema... Com uma amiga nossa... Aí eu tive que ligar... Para poder... Saber... Ah... Tá... Aí voltei... Mas está tudo bem... Estou aqui de novo... Que bom... Que bom... O Gilmar Carvalho... Ele está aqui falando... Uma coisa interessante... Ele está dizendo aqui... Eu sei que é muito complexo mesmo... Sobre a questão dos abusos... Muitos que sofrem abuso... Não conseguem de imediato... Sair dessa situação... Tem conhecimento de um caso... Onde a vítima é namorado... Ele já até sofreu um golpe de faca... Dado pela namorada... Tem bastante ainda... Também... É aquilo que eu falei para você no começo... Quando a gente fala em relacionamento abusivo... A gente pensa automaticamente... Homem... Mas tem muita mulher abusiva... Tem muita mulher violenta... Entendeu... Mas é que quando a gente dá voz... A priorizar o assunto... Mulher que cometeu violência... Mulher que cometeu abuso... A gente dá voz para os homens... Continuarem com aquela frase... Mas nem todos... É... Exato... Porque é fácil... É fácil o cara criticar a violência doméstica... Difícil é ele ver o amigo dele ser violento... Ser abusivo... E chamar a atenção do amigo dele... Exatamente... Exatamente... Foi ele... Desculpa, Lúcio... Por favor, você... E tem aquela situação também... Porque assim... Muitas vezes as pessoas falam assim... Ah, vocês... Vocês vitimizam tudo... Tem muito mimimi... Não sei o que... E é aquela história... O mimimi é a dor que não dói em mim... Então assim... Exatamente... Quer mimimi... Não sei o que... E aí quando a gente prioriza... E aí... Eu como... Eu como um homem... Hétero... Casado... Essa coisa toda... Eu já tenho um relacionamento já... Há mais de 10 anos... É... Por que que eu... Assim... Eu sei que existe... Né... A questão de terem mulheres abusivas... Mulheres que cometem violência... Porque isso acontece sempre... Mas por que priorizar o assunto... Relacionado às mulheres? Por que priorizar isso? Porque nós precisamos partir de um ponto... Eu pelo menos... Principalmente depois... Porque você, Elisa... Mais cedo tinha falado assim... Ah, eu fui a mulher que falei isso... Isso e aquilo... E aí eu fiquei pensando aqui comigo... Todos nós fomos essas pessoas... Né... Todos nós fomos... Exatamente... Que apontavam o dedo... Que sabiam a solução... E que não sei o que... Que não sei o que... E aí a gente depois começa a prestar atenção nas coisas... A gente começa a viver... Por exemplo... Eu tenho o maior orgulho de falar que minha esposa é feminista... Porque eu aprendo pra caramba... Né... Então a gente vai evoluindo sim... E por que que eu acho assim... Que a gente precisa ter esse estar sim... Em falar da violência masculina... E não... Não é que vai deixar de lado... Mas assim... Não priorizar a violência feminina... Né... No caso... Porque além de ser exceção... A questão da violência feminina contra o homem... A violência masculina... Ela é normalizada... E uma coisa que eu... Exatamente... Por exemplo... Não chega nem a ser violência... Eu acredito que não chega a ser violência... Mas uma coisa que eu escuto... Por exemplo... Muito... E às vezes eu acho que fica até meio... Minha esposa até fica meio sem graça... É que acontece o quê? Porque... Quando a gente sai... E ela quer tomar uma cervejinha... As pessoas ficam olhando assim... E falam... Pô... Porque assim... Eu... Eu, Lauro... Não bebo... Eu não bebo bebida alcoólica... O máximo que eu bebo é um vinho... E estando em casa... Quando eu não vou dirigir... Entendeu? Mas eu não tomo bebida alcoólica... E as pessoas ficam falando assim... E já perguntaram para a gente... Pô... Mas a Clara bebe... E você não bebe... Eu fico... O que é que tem? Sabe? O que é que tem? Não tem nada a ver... Exatamente... É normal... Ela tem o direito dela... Ela gosta de cerveja... Por que ela não vai tomar cerveja? Se fosse ao contrário... Ninguém ia fazer essa pergunta... Exatamente... Ninguém ia fazer essa pergunta... Exatamente... Então por isso que eu acho assim... A gente precisa sim... Começar a falar... A gente precisa falar sobre isso... Mexer e cutucar essa ferida... Do homem... Que faz o relacionamento... Se tornar um relacionamento abusivo... Porque a gente não pode mais normalizar... Esse tipo de coisa... A gente não pode mais normalizar isso... Pode deixar isso... São coisas bobas... Parecem bobas... Mas não são... Eu por exemplo... Eu tive cabelo grande por muito tempo... Mas eu cara... Eu com 12 anos... Eu quis cortar cabelo curto... O meu pai ficou mais de mês... Sem falar comigo... É mesmo... Mas a minha mãe... A minha mãe deixou cortar... Porque eu fiz uma caca no cabelo... E teve que cortar... Então eu tive cabelo grande por muito tempo... Porque o namorado não gostava de cabelo curto... O marido não gostava de cabelo curto... O meu pai não gostava de cabelo curto... Cada mês eu gosto do meu cabelo... É assim ó... Tá... Se me der vontade de passar a máquina... Eu vou lá e passo... Eu não gosto de cabelo grande... E eu sempre aprendi... O homem não gosta de cabelo curto... Então eu sempre tive cabelo grande... Por causa dos outros... Para os outros... Não para mim... Entendeu? Agora eu... Eu adotei aquela frase... Que eu aprendi no Facebook... Ah... O homem gosta de cabelo comprido... Então ele deixa o dele crescer... Eu ia falar isso... Eu ia falar isso... Eu passei a minha infância... A minha juventude... Quando a gente começa a se apaixonar... Então assim... A gente... A gente tem assim... O que o pessoal fala... Os itens... De preferência... E eu sempre falava assim... Cara... Eu adoro mulher de cabelo grande... Mulher de cabelo grande... A mulher tem que ter cabelo grande... Não sei o que... Não sei o que... E aí quando a gente vai evoluindo... A gente aprende isso... Cara... Não... Para... Espera aí... Eu gosto de cabelo grande... Beleza... Então eu vou deixar o meu crescer... O meu cresceu... O meu quase ficou na cintura... Sabe... Então o que eu... Eu já vi fotos suas de cabelo grande... Ah... Não vi... Na verdade... Por muito tempo eu tive cabelo grande... Porque eu gostava de cabelo grande... Então assim... Então a mulher não precisa... Não tem que ser obrigada a ter cabelo grande... Homem não tem que ser obrigada a ter cabelo curto... Não... Faz o que te der na telha... Como diz o Raul Seixas... Tá tudo... É tudo na lei... E aí... É tudo na lei... E aí eu entro... Eu entro de novo numa questão... Como eu já falei... Eu não tenho religião... Eu já fui do candomblé... Da umbanda... Já fui kardecista... Já fui evangélica... E já fui católica... Mas eu abandonei a religião... Eu não virei ateia... Tá gente... Eu continuo acreditando em Deus... Em Jesus Cristo... Mas eu abandonei a religião... Porque... Dentro de qualquer religião... Dentro de qualquer religião... Eu não estou especificando uma... Tem hipocrisia... Tem gente aproveitadora... Tem gente... Praticando charlatanismo... Então eu prefiro... Fazer minhas orações em casa... Eu continuo acreditando em Deus... Em Jesus... Meus orixás... Mas eu pretendo... Eu faço minhas coisas em casa... Eu cuido das minhas coisas... Na minha casa... Do meu jeito... E eu não quero pastor... Não quero padre... Não quero pai de santo... Não quero ninguém me falando... O que eu devo ou não fazer da minha vida... Se é pecado... Se não é pecado... Exatamente... Entendeu? Então eu paro... E analiso assim... Tem muita mulher... Que está dentro de relacionamento abusivo... Também... Por causa da religião... Não é culpa... Só da religião... Entendeu? Mas tem muita mulher... Que é convencida... Tipo... Eu tomei um nojo tão grande... Daquela frase... A mulher sábia edifica o lar... Eu não sei se o Lauro... Lembra que eu mandei para ele... Hoje à tarde... No WhatsApp... Uns prints... Não sei se você chegou a ler... Lauro... Uma moça contando... Que o marido dela trai ela... Ela tem acho que 13 anos de casada... Ele trai... Mas ela não vai destruir a família dela... Porque ele trai ela com uma mulher... Porque é uma mulher drogada... Isso é o que ele diz para ela... Com certeza... Que a outra é drogada... Que a outra não presta... Isso e aquilo... Mas que ela sabe que ele ama ela... Que ele é um bom marido... Que ele é um bom pai... Que ela não vai destruir a família dela... O lar dela... Por causa disso... Isso tem muito de religião envolvida... Porque a gente é condicionada... A achar que a gente tem que manter a família unida... É obrigação da mulher... Manter o lar de pé... A família unida... Sim... E aí ela carrega... E aí a gente volta para aquela teoria... De uma sociedade machista... Porque a igreja... Ela é desse jeito também... Então ela faz com que você tenha medo... Porque... Eu já conheci muito com o Lauro... E eu tenho essa consciência comigo... Você não vai para a igreja... Porque você ama a liberdade... Você vai para a igreja... Porque você tem medo de ir para o inferno... E aí você procura a igreja... Porque ela até... Na teoria... Ela vai te salvar de um possível inferno... Que você vai enfrentar quando você morrer... E isso é muito complicado... Porque tudo que envolve a sua não ida para o inferno... É uma doutrinação... E você acaba carregando isso para a sua casa... E nesse tipo de... E vivendo o inferno aqui... E vivendo o inferno na terra... Você inverte a situação... E óbvio... O que a gente está falando aqui... É muito raso... Então assim... A gente não está culpando o padre nenhum... Não está culpando religião nenhuma... É uma visão de experiências que a gente teve... Porque eu fiquei 26 anos na mesma igreja... Eu fui catequista... Eu fui catequista... Coordenadora de catequese... Coordenadora da pastoral de eventos... E ministra da Eucaristia... Então eu fui muito longe... Dentro da igreja católica... Eu vi coisas... Eu vi muita coisa... Eu passei muito... Eu vi muita coisa dentro da igreja... E eu vi essa hipocrisia que você fala... E por causa dela... Eu resolvi sair de lá... 26 anos depois... Não me arrependo... Porque é um lugar que eu aprendi muito... A lidar com pessoas... A igreja te ensina... Quando você se envolve... Que você passa a tomar conta de grupos... Ela te ensina a lidar com pessoas... Mas ela tem esse lado negativo... Que é isso que você citou aí... Ela tem esse lado negativo... E isso vai ter sempre... As pessoas... Sim... Falando em religião... As pessoas podem ver com maus olhos... O que eu vou falar... Mas a religião onde eu mais aprendi... A respeitar o ser humano... Foi dentro do candomblé... É porque eu acho que são... E aí a Clara do Lauro... Ela tem... Ela tem propriedade para falar disso... Porque ela... Não sei se ela ainda está estudando... Mas a Clara estuda... É porque essas religiões... De matriz africana... Eu acho que ela só com muito no ser humano... Então eu acho que ela é um pouco diferente... Óbvio que é o que eu te falo... Ali dentro está cheio de gente hipócrita... De charlatão... Igual em muito lugar... Só que ali dentro... Eu não vi... Você não pode fazer parte daqui... Porque você é gay... Eu não vi... O negro desfazendo de você... Porque você é preto... Porque você é mulher... Porque você é mais velho... Porque você é mais novo... Porque você é mais gordo... Porque você está melhor vestido... Ou pior vestido... Entendeu? Até porque quando você está dentro de um barracão de candomblé ou de umbanda... Está todo mundo de branco igual... Ou está todo mundo de vermelho e preto igual... Entendeu? Só tem mesmo mais aquela coisa de se arrumar... Essas coisas quando tem festa de santo... Mas do dia a dia é a roupa branca normal... As mulheres de calça branca... Com a saia branca por cima e camiseta branca... No candomblé se usa o pano de cabeça branco... Na umbanda a gente não usa pano de cabeça... Alguns terreiros usam... Mas não tem... E eu já vi isso... Tanto na igreja católica... Como na igreja evangélica... De as pessoas... Nossa... Assim... Eu moro aqui perto da minha casa... Tem uma assembleia de Deus... Eu não lembro de qual delas... Eu sei que é uma igreja enorme... Cara... Às vezes eu saio no domingo assim... Certas horas... O pessoal parece que está indo para um casamento... E muita gente deixa de ir... Para a igreja... Porque não está bem vestido... Eu sei que o assunto era eu falar sobre relacionamento abusivo... E eu já estou entrando em outros assuntos... Mas de uma certa forma... O Elis... Eu acho... Eu penso assim... São coisas que se interligam... Até porque tem uma... Tem uma coisa que eu li há algum tempo... E que falava assim... A mulher quando ela sofre com o marido... E que ela vai se aconselhar com o padre... No escrito estava com o padre... Mas aí pode ser com qualquer líder religioso... E aí esse líder religioso aconselha a mulher a continuar com o cara... O que a gente pode falar para essa mulher? Então que se uma com os dois... Entendeu? Então que saia... Porque não dá... Não dá para você olhar e falar assim... Ah, eu vou continuar aqui... Eu sofro pra caramba nesse casamento... Mas eu vou continuar nesse casamento... Porque é algo de Deus... E nem sempre é... Isso é uma regra... Porque a igreja... O primeiro passo que a igreja te ensina a dar... É você não desistir do seu casamento... Então pode estar caindo o teto na sua cabeça... Que você, enquanto mulher... É a responsável... Por fazer com aquilo ali... Ajoelha e hora que você consegue consertar o seu marido... A sua casa ou o seu lar... Então isso é um conselho... Que é muito comum... Você ouvir... De padres... De igreja católica... Isso é muito normal... Porque a última opção... Na vida... É o divórcio... É a separação... Tanto na igreja católica... Quanto na evangélica... As religiões cristãs... Sim... É a última opção... Aí você fica pensando... Nossa... Mas Jesus ensinou você a amar... Uma pessoa que me faz sofrer... Ela não está me amando... Ela não me ama... E a única coisa que Jesus ensinou na vida... Enquanto ele esteve na terra... Foi amar o próximo... E a igreja faz essa... Que aí a gente... Enfim... Não está aqui para ficar julgando... Mas... Não é da mesma forma a interpretação... E aí as pessoas... E você vê... Você vê que quando... Um padre apoia o divórcio... Ou apoia um casamento... Ou alguma coisa... Ele acaba às vezes até sendo excomungado da igreja... Sim... Ele é afastado... Eu tenho um amigo padre... Que eu tenho verdadeira paixão por ele... E ele tem uma visão muito aberta das coisas... Ou ele foi tirado da igreja... Hoje em dia eu não tenho mais gosto de ir... Porque alguém que pensava igual a mim... Hoje não está mais lá... Então é muito complicado... Sabe... É aquela história... Você vai... E às vezes você fica lá... Mas mais por medo... Do que por respeito... E tem uma coisa... O Lauro... O Lauro teve muito tempo de igreja evangélica... Pelo que eu entendi também... Né? Eu não sei se o Lauro reparou isso... Na igreja... Católica... Eu não sei... Na igreja evangélica... Eu reparei uma coisa... Eu frequentei três igrejas evangélicas... Porque a minha família... Por parte da minha mãe... Assim... Vamos dizer assim... Vamos deixar o passado de lado... O pessoal se tornou tudo terrivelmente evangélico... E a maioria é bolsonarista... Tá? E... Como é que eu posso dizer? Muitas vezes... As pessoas não seguem... As pessoas falam assim... Eu sigo a Deus... Eu sigo Jesus... Mas não... Uma vez eu vi um pastor falando assim... Que ele ia sair da igreja... Que ele ia embora para outro estado... Então ele ia ministrar em outro estado... Mas... Ele falou uma coisa... Eu não quero ninguém abandonando a igreja... Porque eu estou saindo... Porque vocês vêm aqui para adorar Cristo... Vocês não vêm aqui para adorar a mim... Eu venho aqui trazer a palavra... E do mesmo jeito que eu estou trazendo a palavra... Outro pastor... Eu nunca tinha parado para analisar isso... E quando ele falou isso... Eu comecei a reparar que realmente... Muitas vezes... Quando a igreja muda de pastor... Tem muitos fiéis que se retiram da igreja... Porque aquele pastor foi embora... Então aquela pessoa não é cristã... E não é só na evangélica... É uma católica também... A gente vê um pouco isso também... Sim, ué... Tanto é que eu sou prova viva disso... Eu parei de ter gosto de... Nunca é um padre que... Depois de 26 anos... O único padre... Que se pareceu mais... Como é a forma de pensar... Saiu... A graça daquilo ali todo... Eu falo com ele... Porque foi surreal... Mas com o volume baixinho, tá? Surreal... E não ia ser nunca mais... Como não fui... Você põe no desenho... Nunca mais daquele jeito... Ainda fiquei, sei lá... Mais três anos... E hoje saí... Porque realmente... E isso acontece... Isso acontece às vezes... Sabe por quê? E eu nem julgo quem faz isso... Porque às vezes você tem mais um... Sei lá... Uma intimidade maior... Ou uma afinidade maior... Com o padre... E isso faz muita diferença... O líder religioso faz muita diferença... Qualquer líder que você tenha na vida... Se ele... Dependendo de como ele leva aquele grupo ali... Ele faz muita diferença... É óbvio... Que ninguém vai pra igreja... Pra ficar adorando o padre... A gente vai... Pra adorar a Cristo... Não... O líder... Sim... O líder religioso faz muita diferença... Com certeza... Mas assim... Próxima vez que eu conversar com vocês... Eu vou falar... Mais abertamente... Sobre relacionamento abusivo... Estou me preparando... Pra falar sobre a parte da violência física... Entendeu? Assim... No ao vivo... Porque até falar... Dá pra falar... Mas no ao vivo... Eu ainda não tô... Porque eu tive um relacionamento... Onde eu sofri muita violência física... E essa foi a pior parte... Dos relacionamentos abusivos... Que eu vivi... De parar no hospital... A gente tem uma cadeira quebrada no lombo... Meu Deus... O Elis... Então assim... É uma coisa que... Eu vou contar pra vocês... Da próxima vez... É... Sem entrar no detalhe... Então... Disso... Até porque realmente... Eu tenho aqui... Né... Mas... É... É... O abuso em si... Que se configurou... Nessa relação que você citou agora... Também... Ele... Ele não começou... Quando... Quando por exemplo... Você sofreu essa violência física... Correta... Já vinha sendo configurada... Toda uma... Toda uma... Toda uma... Que gracinha... Já vinha sendo configurada... Todo um cenário... Que acabou... Enfim... Encadeando... Essa violência... Enfim... Já vi uma série de... Entre aspas... Entre aspas... Eu aconselho... Por isso que eu falo... Eu aconselho muita mulher... Ouve quem tá de fora... E conhece a pessoa... Mais uma vez... Quando eu entrei nesse relacionamento... Eu entrei... Sabendo que ele já tinha feito isso... Com outra pessoa... Com uma ex... Entendeu? Fazia muito isso... Por isso ela largou dele... Ela também chegou e parou em hospital... Só que... É... Como se diz... A gente acha que a gente vai transformar a pessoa... E eu entrei... Embarquei... E foram anos... Pra me livrar... Viu? É... Na verdade... A gente... A mulher às vezes cai... Nesse homem também... Óbvio... Que com uma probabilidade muito menor... O percentual é muito menor... Mas a mulher tem esse sonho... Ela entra num relacionamento... Achando... Que ela vai moldar... A pessoa... Exatamente... Que ela vai ensinar... Que a pessoa vai aprender... A gente... Porque a outra... A outra apanhou porque ela traiu... A outra apanhou porque ela fez alguma coisa errada... A outra apanhou... Porque ela não cuidava da casa... A outra apanhou porque ela era bocuda... Por qualquer outro motivo... Aí você acha... Não... Eu vou fazer tudo certo... Eu não vou apanhar... Eu vou fazer tudo certo... Eu não vou... Eu não vou ser traída... Eu não vou apanhar... Eu não vou sofrer abuso psicológico... Eu não vou... Comigo ninguém vai gritar... Entendeu? Você... É isso que você falou... A gente entra achando que a gente vai moldar... Que a gente vai... Com licença do palavreado... Como o pessoal está usando no Facebook... Agora é a pepeca transformadora... Exatamente... E olha a sua... E olha a sua fala... A sua fala... Ela é... Ela é assim... É a mulher julgando a mulher... Então... Exatamente... A mulher que está julgando... É... Porque ela vai entrar naquele relacionamento... Ela já julga quem está lá dentro... E ela mete o pau... Digamos assim... Dizendo que ela não fez o correto... Agora eu vou fazer... Esse costume que a mulher tem... De julgar a própria mulher... Entendeu? Exatamente... E no final das coisas... Ela vai apanhar do mesmo jeito... É por isso que eu falo... Hoje eu estou aqui falando com vocês abertamente sobre muitos assuntos... Hoje eu quero ajudar... Eu quero proporcionar... Mas... É o que eu falo... Gente... Por favor... Eu peço para qualquer mulher... Para vocês mulheres... Homens principalmente... Parem... Parem de falar que a pessoa está no relacionamento abusivo... Porque ela quer... Ela está apanhando porque ela quer... Ela está sofrendo violência porque ela quer... Não é assim... Eu falo por desferência própria... Eu já fui a pessoa que falou todas essas merdas... Porque isso realmente é falar merda... Eu já fui a pessoa que falou todas essas merdas... E como diria... A minha finada avó... Com o mesmo nome meu... Elisiária... A boca fala... E o fiofó paga... Entendeu? E só depois que eu passei por tudo isso... Fui levada ao meu limite... Foi que eu enxerguei que não é assim não... Você está ali porque você quer... Você apanha porque você gosta... Você leva xingo porque você gosta... Você dá dinheiro para a pessoa porque você é trouxa... Não... Não é... Não é... Oi... E você colocou aí no começo... Quando a gente começou a... Quando a gente começou o programa... Você veio falando que... É a história do dedo podre... Que na verdade não é dedo podre... A psicologia ensina que... Os traumas que se sofrem... Enquanto é criança... Na fase de adolescência... O início ali da fase adulta... Faz com que você foque em relacionamentos... Que te façam... Ficar próximo daquilo que você viveu... E o relacionamento... E isso pode ser um relacionamento tóxico... Então não necessariamente um relacionamento bom... E você se apega com isso... Por isso que toda vez que a pessoa... Que ela tem... Que ela tem essa... Facilidade... Eu não sei nem se o termo correto seria esse... De arrumar um homem... Que der um relacionamento abusivo para ela... Ela vai continuar nessa linha... De arrumar pessoas... Exatamente... Que sejam abusivas na vida dela... E aí é importante você falar... Que você também já falou lá no começo... Não é necessariamente um relacionamento entre homem e mulher... Amigos abusivos... Um... Eu tive muitos... Um pai... Muitos e muitas... Exatamente... Amigos abusivos... São tão ruins... E tão naturais... Quanto maridos abusivos... Namorados abusivos... Exatamente... Poguetes abusivos... Ficantes abusivos... Qualquer relacionamento abusivo... É ruim para a pessoa... E parece que... Quando a pessoa tem essa facilidade... Enfim... Que ela consegue chegar... É mais fácil ela chegar próximo dessas pessoas... Essas pessoas se... Você acha que você tem a obrigação de servir... Você acha que você tem a obrigação de servir... Você está sempre falando assim... Aí você arruma aquele amigo... Que está sempre te pedindo dinheiro... Que você sai... E você paga tudo... Que fuma o teu cigarro... Que bebe a tua bebida... Que te... Você vai na casa da pessoa... A pessoa te deixa... Põe para limpar a casa dela... Se você sabe que... Eu era manicure... A pessoa quer fazer unha de graça... E ali você não sabe falar... Não... E você vai fazendo... 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 Tudo por aquela pessoa... Mas ela está ali colada em você por interesse... E isso também é abuso... Acaba sendo uma via que não é de mão dupla... Não tem reciprocidade... Exatamente... E é tão difícil de enxergar... Quanto o relacionamento de homem e mulher... Porque você tem medo de perder amizade... Você tem medo de sair daquele ciclo... Você tem medo de ficar sozinha... Não ter amigo... De não ter o que fazer o final de semana... Então é tão ruim quanto... Para a vida da pessoa... Isso aí é fato... O Bianca e ele... Só te cortando... Quando... Agora há pouco... Eu cheguei a falar... A apontar uma coisa... Até pegando um gancho... No que você havia falado... Sobre, por exemplo... Seus pais... A relação com seu pai... Principalmente... Como ele foi abusivo com a sua mãe... E com você também... E com outra família também... E com a minha irmã... Sua irmã também... Exatamente... E aí... E aí... Como eu falei assim... Que o ciclo de abuso... No caso... Ele vai sempre se... Ele parece que vai se repetindo... E parece que existe um determinismo... Aquela coisa assim... Aí... Sim... Mesmo que a gente não goste desse termo... Mas é aquela coisa... A síndrome de Gabriela... Eu nasci assim... Eu... Exatamente... Mesmo que a gente não queira isso... Conscientemente falando... Parece que demora um pouco... Para se libertar desse determinismo... E a gente vai acabar... A gente acaba... A gente acaba... Na verdade... Repetindo... Dramas familiares... Que com certeza ocorreram... Com seu pai... Ocorreram com seus avós... Com seus bisavós... Uma coisa assim... Olha... Com a minha avó... Por parte de pai... Eu posso te garantir... Que não ocorreu não... Porque assim... A minha avó morreu com 86 anos... Um mês e pouco depois que ela morreu... Meu avó morreu... Era um amor muito grande dos dois... Mas ele tinha um respeito magnífico por ela... Ela dizia... Ela mesma falava... Que o meu pai era uma coisa tão ruim... A minha avó falava... Que o meu pai era uma coisa tão ruim... Que ele nasceu pelos pés... Quase matou ela... E foi o pior filho que... Foi o filho que quase matou ela no parto... E foi o filho que mais maltratou ela... Foi... Indiferente com ela... Não maltratar assim... De bater... De xingar... Mas... Sempre foi indiferente a ela... E abulei... É... E assim... E... Então assim... Veio disso... E o abuso dele... Com a minha mãe... Violência física dele... Para com a minha mãe... Até onde eu sei... Não teve... Mas o abuso psicológico... Eu acho que todo aquele ódio... Que a minha mãe sentia... De ele estar com outra pessoa... E estar com ela... Ela descontava em mim... A menina da minha irmã... Tudo era na base do tapa... Da surra... A minha irmã... Inclusive... Apesar de ser bolsominia... A gente não estava se falando tudo... Mas eu nunca vou esquecer... A minha irmã falando... Há uns 5, 6 anos atrás... A gente estava conversando... Sobre uma tia minha que faleceu... E... Também foi uma pessoa... Que sofreu um relacionamento abusivo... Com um irmão da minha mãe... Que casou com ela... E teve filho com mais 3 irmãs dela... Meu Deus do céu... Ele teve 3 cunhados como amante... Mas isso é outro assunto... E o que que acontece... A minha irmã falando... Que ela lembra até hoje... Do dia que a minha tia faleceu... Pedindo perdão para ela... E falando as coisas... Eu não vi minha tia antes de falecer... E aí a minha irmã falou... Mas eu não esqueço... Muitas coisas que a mãe fez... Apesar da minha irmã ser adorada... Ser a que menos apanhou... Mas apanhou também... Ela falou assim... Eu não esqueço até hoje... Que eu estava sentada no pé da cama da mãe... E só porque ela estava assistindo... A minha irmã lembra até da novela... Era Rock Santeiro... Ela estava assistindo Rock Santeiro... E eu entrei... E fui falar... Atrapalhei... Ela ouvi... Ela me deu um chute... Que eu voei longe... Meu Deus... Então são coisas que a gente guarda... Eu sei as surras que a minha irmã me deu... E eu comecei a passar isso para os meus filhos... Ou seja... Você também acabou repetindo durante um tempo... Eu acabei repetindo isso com os meus filhos... Foi o que eu aprendi... Eu não aprendi a abraçar... A beijar... A dar carinho... Eu te amo como eu faço hoje com os mais novos... Eu aprendi tipo... Meu filho olhou torto para mim... Eu tenho que dar um tapa na cara dele... Porque meu filho não tem direito de olhar torto para mim... Meu filho não fez o que eu quero... O que eu mandei... Ele tem que apanhar... Porque ele nasceu para fazer o que eu mandei... Entendeu? Por exemplo... O meu sonho... O meu sonho era jogar vôlei... O sonho da minha mãe era jogar basquete... Eu nem tamanho... Eu não tenho tamanho para nenhum dos dois... Tá gente... Porque eu tenho 1,64m de altura... Mas... A minha mãe... Ela me obrigou a jogar basquete... Porque ela gostava de basquete... Não gostava de vôlei... A minha mãe me tirou da aula de balé... Porque a minha mãe... Ela gostava de balé... E eu... Um dia... Naquela época... Quando chamavam de academia... Não lembro como chamavam... Tinha balé... E do lado tinha uma salão... Tinha jazz e sapateado... E eu vi a aula de jazz e sapateado... E eu falei... Ai... Eu não quero mais fazer balé... Eu não gostava daquela roupinha cor de rosa... Eu nunca gostei dessas coisas... Aquele coquezinho... Eu falei para a minha mãe... Eu não quero mais fazer balé... Eu quero fazer jazz... Eu quero fazer sapateado... Eu quero um sapatinho desse... Ela falou... Então você não vai fazer nenhum... Porque aí eu comecei para a aula de balé... O que eu fazia... Eu sentava num canto... E ficava emburrada... Não fazia nada... Ela me tirou... E eu não fiz nenhum... Nem outro... Ou eu vestia... E fazia o que ela queria... Ou eu não fazia nada... Então eu fui assim com os meus filhos... Eu fui abusiva com os meus filhos... Ou fazia do meu jeito... Ou eu não fazia nada... Sim... É... A gente pode fazer um paralelo aqui... Eu pergunto a você... Elis... E também pergunto a Bianca... E ao Lauro... A gente pode fazer um paralelo... Que é assim... A... A realidade... Até do nosso país... O contexto em que nós estamos... No contexto social... Político... É... De opressão também... Mas ao mesmo tempo... Esse... Essa coisa do levar para frente... Coisas horríveis... Comportamentos horríveis... E ao mesmo tempo... De ficar esperando... Que venha alguém... Que salve a paz... Seria também uma... Uma espécie de... Drama familiar... Coletivo... Talvez... Que todos nós temos... No sentido de... Ah... Estou esperando que alguém resolva... Então... Eu não fiz a diferença... Estou esperando que alguém venha e faça... Enquanto isso... Eu vou fazendo as mesmas coisas... Vou abusando... Vou abusando dos meus filhos... Igual meu pai fazia... Eu vou sendo escroto... Com a minha mulher... Igual meu pai fazia com a minha mãe... Eu vou sendo... É... É... Eu vou sendo agressiva com os meus filhos... Igual minha mãe era comigo... Né... E... Ninguém muda... Todo mundo fica também... Né... Sendo agressivo... Um com os outros... Né... E tudo mais... Esperando que alguém venha e resolva... Né... Então a gente... A gente espera um pouco isso... Vocês acham que tem uma... Uma... Um paralelo com isso aí... Quem vai responder primeiro? Que eu quero falar... Pode responder, Bianca... Na verdade... Eu acho que não... Não chega a ser... Tipo... Elas por elas... Não é... Não é... Não é... Não seria tudo isso que você falou... Como falou... Não pra todo mundo, pelo menos... Eu acho assim... Existem aquelas pessoas... Que elas... Elas são assim... Porque elas são ruins mesmo... E elas não percebem... O que elas estão fazendo... Elas fazem... E aquilo é delas... E elas não vão perceber... E elas fazem... E pra sempre vão ficar fazendo... Se não achar alguém pra frear... Tem umas que percebem e gostam de fazer... E aí... Exatamente... Essas são más... Essas são aquelas... Que elas sabem... Que elas têm o poder... De persuasão... Elas sabem... Como mexem... Com a cabeça da pessoa... E elas fazem... Pra ver o tomo... Tem poder... Tem essa... E aí... Essas... Elas não esperam mudar nada... Elas vivem assim... Porque isso dá prazer... Pra elas... Né... Talvez aí... A nossa psicanalista... A que deu... Faz um pouco antes do programa... Chamaria de... Psicopatas... As pessoas... Elas têm o prazer... De deixar... De fazer com que o outro... Viva aquele momento... E aí... Eu não sei... Se todo abusador... Seria um psicopata... Digamos assim... Então... Assim... Eu acho que eles não esperam... Vim mudar o mundo não... Eu acho que aqueles que vivem... Dentro desse abuso... Eles vivem... E não esperam mudar nada... Entendeu? Eles não têm uma visão de vida... Tipo... Eles não têm uma visão do futuro... É aquilo ali... Acabou... É diferente da gente... Que tem um raciocínio... Porque a gente te raciocina... Você sabe... Até aonde você... É... Você é muito... Sabe... Qual o momento que você vai começar a tratar a mal... Sua esposa... E você sabe... Que a partir desse momento... Você tem que parar... Porque não está justo... Não é normal... Não está correto... Nós temos essa capacidade de raciocínio... As pessoas que fazem o abuso... Elas não têm essa capacidade de raciocínio... Porque para elas aquilo dá prazer... Então seria... Talvez aí... Um praticante da psicopatia... Entendeu? Não são pessoas normais... Esse... Esse traço que você está falando da psicopatia... Da sociopatia... Eu vi muito no meu ex... No meu último relacionamento... E principalmente... Igual você falou pro Lúcio... Se ele tratar a mulher dele mal... Ele vai ver que ele está fazendo algo errado... E ele vai parar... E ele vai pedir desculpa... E ele não vai mais voltar a fazer isso... Porque ele vai admitir o erro dele... E ele vai falar... Não... Eu errei... Eu não vou fazer isso de novo... Diferente da pessoa que tem um pouco da sociopatia... Psicopatia... Que eu vi uma psiquiatra falar que é a mesma coisa... As pessoas dão um nome diferente... Mas é a mesma coisa... Ele te pede desculpa... É... Ele te pede desculpa... Ele chora... Ele até ajoelha nos teus pés... Mas amanhã ele está fazendo a mesma coisa de novo... Sim... Então existe uma grande diferença... Sim... E aí cabe a nós... E aí cabe o Lúcio... O Lauro... E todos os homens... Que têm essa consciência... Mudar esse pensamento... Porque quem é sociopata e psicopata... Não vai se tocar de fazer isso... Por isso que é muito importante a gente saber desaprender... Para aprender... E a gente sempre tem que ter essa visão da vida... A gente tem que saber... A gente desaprende... Para aprender... Homens que antigamente eram machistas... E que hoje não são mais... Porque eles se permitiram... Conhecer uma outra realidade... E ver que não é o fim do mundo... Que é vestir rosa, por exemplo... Posso só te... Cortar só um pouquinho... É... Eu vou te dizer uma coisa... E eu falo... Eu acredito que eu vou falar também... Expressando a opinião que o Lauro tem... Que a gente já falou muito aqui... Do tempo que esse programa... Só tinha esses dois machos aqui... Apresentando... Mas assim... Não é que nós não somos machistas... Eu acho que... Infelizmente acaba sendo... Como... Igual a questão do... 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 Do drogado... Da pessoa viciada... A gente está em desconstrução... A gente está sempre em recuperação... Porque a gente tem muita coisa para aprender... A gente se permitiu sim... Desconstruir... Um monte de coisa que a gente acreditava... E vai aos poucos... Exatamente... Na verdade é um trabalho eterno... É mais isso... Sim... É porque quando você se permite... Desaprender para aprender... Você abre dentro da sua personalidade... Do seu caráter... E da sua pessoa... Um leque... Um espaço muito grande de gavetinhas... Onde você vai colocando informações novas... E aí te permite saber... Por exemplo... Que uma pessoa gay... Não vai te transmitir doença... E que ela não é diferente... De uma pessoa cis... Um homem trans... Não é diferente de um homem cis... Uma mulher gorda... Não é diferente de uma mulher magra... Um homem branco... Não pode ser tratado diferentemente... De um homem preto... Então assim... A gente tem que aprender... E nós... Que fazemos parte dessa sociedade... Com consciência... Temos que ter essa responsabilidade... A gente tem que ensinar as pessoas... Chamar as pessoas... Para ter essa consciência... Exatamente... Já que a gente... Dentro da sociedade... Começa a enxergar... Consegue enxergar as coisas dessa forma... A gente conseguiu... E se desconstruindo... Porque eu digo a mesma coisa que o Lúcio... Eu consegui me desconstruindo com o tempo... Eu já fui machista... Não sei se eu já fui racista... Mas já fiz viada racista... Porque todo mundo fazia... Também fazia... Entendeu? Você pode até não ter sido racista... Mas você não foi antirracista... Essa é a questão... Exatamente... É aquela velha frase... Se você... Se você senta na mesa... Onde tem 10 nazistas... E você senta lá junto com 10 nazistas... Você também... É nazista... Vai ter 11 nazistas na mesa... E aquela coisa... Até a... Acho que a... Agora não me lembro agora... Mas ela fala o seguinte... Que não adianta você não ser racista... O não ser racista é a coisa básica... Hoje, no contexto que nós estamos... Tem que ser antirracista... A gente não pode tolerar o racismo... Da mesma forma, é antifascismo... É antimachismo... É anti-homofóbico... Exatamente... Eu falo assim... Não é o meu lugar de fala... É óbvio... Se eu estou do lado de uma pessoa preta... Eu não vou tomar o lugar de fala dela... Mas eu também não vou deixar ela ser ofendida... E não vou falar nada... Exatamente... Entendeu? Eu vou, na verdade... Agir com muito amor e carinho... A mão direita de amor... E a mão esquerda de carinho... Eu uso muito nisso... Exatamente... Exatamente... E quando a gente fala... Fogo nos racistas... A gente está errado... Não... Eu acho que... Entendeu? Porque assim... Eu acho que o fogo não... Mas um soco por na boca... Está mais que... Uma rasteira... Eu venho de família... Eu venho de família preta dos dois lados... A minha avó... A mãe do meu pai... Ela era preta... O meu avô... Ele era galego... Ele era... Ai gente... Agora esqueci a nacionalidade dele... Porque ele veio de lá recém-nascido... Não... Não é... Ai gente... Eu esqueci agora... Me fugiu da cabeça... Galego é... No caso da Galícia... Norte de Portugal... Não... Não... Eu falo galego... Porque assim... O pessoal do Nordeste... Como ele casou com a minha avó... Na Bahia... O pessoal chama... A gente branca de galego... É verdade... Mas ele era... Não é iugoslávia... Uma hora eu lembro... Eu falo pra vocês... Agora me fugiu completamente da cabeça... Ele era muito branco... Aqueles brancos que chegam a ser vermelhos... De olho azul... E a minha avó era preta... E por parte da minha mãe... Eu não conhecia os meus avós... Mas a minha avó era preta... E o meu avó era índio... A minha mãe fala... Então a família da minha mãe... A maioria... A maioria da parte da minha mãe... Porque da parte do meu pai... Saiu aquela mistura de pessoas negras... A gente que olha o quadro... A gente puxou uma pele mais branca... Já da família da minha mãe... A maioria é mais escuro... Porque é uma mistura de índio com preto... E aí o que que acontece... Eu... A minha mãe... Ela é assim... Da cor do Lauro... Então a gente falando... Em negritude... O Lauro é considerado negro... Antigamente não diziam... Diziam assim... Ele tem a pele mais clara... É moreninho... Mas hoje a gente sabe que é negro... Então eu vi a minha mãe... Sofrer muito preconceito... Eu não sei se vocês se lembram... Que em São Paulo... Tinha a mesbla e o mapping... Uma vez... Eu criança... Devia ter uns 6 anos... Ou 7... A minha mãe entrou com a gente... No mapping... Na mesbla... Minto... Foi na mesbla... A gente tinha comprado umas coisas no mapping... E fomos para a mesbla... Era final de ano... E tinha aqueles macaquinhos... Que chamavam agarradinho... E eu tirei um do lugar... Que estava pendurado... Brinquei com ele... E coloquei de volta... Não... Mentira... Eu não coloquei de volta... Eu lembro da cena... A minha mãe tirou da minha mão e falou... Não mexe... Porque se você não vai comprar... Você não põe a mão... E colocou de volta no lugar... Quando a gente estava saindo do mapping... Veio 3 homens e cercou a gente... E eu nunca esqueço essa cena... Eu lembro cada detalhe dessa cena... Se eu tinha 7 anos era muito... Eu acho que eu não estava no primeiro ano ainda... Cercaram a gente e falaram para a minha mãe... A senhora roubou... Minha mãe falou... Eu não roubei nada... Eu vim comprar presente de Natal para minhas filhas... Eu sou trabalhadora... E começou a explicar... Minha irmã é mais nova... Minha irmã devia ter uns 4 anos... Começou a chorar... Levaram a gente para uma sala... Fechada... Um pouco maior que um banheiro... E na frente de mim e minha irmã... Fizeram a minha mãe tirar a roupa... Abrir a bolsa... Revistar a sacola do mapping que ela estava... Nunca vou esquecer essa cena... Se fosse hoje... Com certeza a minha mãe estaria... Teria processado... Teria... Mas é que ele teve... Anos 80... Época que ainda a ditadura estava ali... Entendeu? Então... Eu lembro até hoje... Fizeram a minha mãe tirar tudo de dentro da bolsa dela... Fizeram a minha mãe tirar a roupa... Aí veio... Eu nunca vou esquecer dessa mulher... Uma mulher grande... Loira... Eu chamava de alemoa... Eu não falava nem alemã... Eu falava alemoa... Ela era alta... Eu lembro que ela era bem alta e loira... E forte... Ela entrou na sala e perguntou... O que que está acontecendo aqui? Aí... Um dos homens... Porque eles fizeram a minha mãe tirar a roupa... E tinham três homens na sala e uma mulher... E minha mãe teve que tirar a roupa na frente deles... Ficar de calcinha... Isso... Eu lembro que ela falou... O que que está acontecendo aqui? Aí um deles foi explicar... Aí ela... Eu achei que ela fosse fazer pior... Ela mandou todos eles saírem... E ficava só a mulher que estava... Eles saíram os três... E aí ela falou para mim... A senhora pode vestir a sua roupa... A senhora pode guardar as suas coisas... Pegar as suas filhas e ir embora... Eu sinto muito... Isso não deveria ter acontecido... Eu não sei... O que que ela era dentro da loja... Eu não tinha discernimento para saber naquele tempo... Eu só sei que talvez aquela mulher tenha sido a salvação da minha mãe... Porque eu me lembro que alguém falou assim... Agora tem que chamar a polícia e mandar levar... Aí alguém falou assim... Mas não tem nada na bolsa dela e nem nas coisas dela... Aí a pessoa falou assim... Não interessa... Vamos chamar a polícia... Isso eu lembro... Eu era muito criança... Mas eu lembro bem disso... E se qualquer um perguntar dessa história para minha mãe... Eu tenho certeza... Minha mãe é esquecida de muita coisa... Mas eu tenho certeza que minha mãe lembra dessa história... Porque a minha mãe sempre... A vida inteira... Ela relembrou essa história... É uma coisa que machucou muito ela... Porque a minha mãe sempre falou para a gente... Faça o que você fizer... O que é dos outros é dos outros... O que é seu é seu... A minha mãe sempre teve orgulho de ser empregada doméstica... De ser faxineiro... De nunca ter catado nada de ninguém... E isso para ela foi a maior humilhação que ela passou na vida... Então ela nunca esqueceu... E foi puro racismo... Foi puro racismo... E ainda eu lembro que foi perguntado se nós éramos filhas dela... Porque eu ainda tenho... Eu tenho mais traços... A minha irmã tinha o cabelo bem lisinho... E meio claro... Ela puxou mais para o meu avô... Não achavam que eu ser a filha dela... Exatamente... Então foi uma coisa que marcou... Então talvez toda a violência que a minha mãe passou para a gente ter batido... Espancado coisa... Foi todo trauma que ela carregou também... Porque a minha mãe foi criada sem pai e sem mãe... Na mão dos outros... Sofreu muita violência... Então é o que eu falei para você... Então do relacionamento abusivo... Igual o Lauro perguntou sobre o abuso psicológico... Eu não sei nem se eu falei muito... Se eu estive dentro do assunto... Se foi legal as coisas que eu falei até aqui... Mas assim... Eu tenho muita coisa para falar para vocês... Porque assim... É o que eu falei para o Lauro... Não dá para falar tudo num programa só... Porque eu não posso falar em específico... De um relacionamento abusivo pelo qual eu passei... Sendo que eu passei por vários... Desde a infância... Vendo a minha mãe passar... Entendeu? Elis... Bom... A gente está... Claro... Chegando aqui... Ao final... Já do nosso programa... A gente vai encerrar daqui a pouquinho... Caramba... Verdade... Passou rápido... Você achava que não ia conseguir... Você achou que não ia conseguir falar 10 minutos... Olha só que coisa... E falei mais que todo mundo... Ainda bem... Ainda bem... Porque é meio complicado quando a gente... Não aconteceu... Graças a Deus... Acho que não aconteceu... Talvez pelo nervosismo... Eu falo muito... E eu nervosa... Eu falo mais ainda... Pode ser... Pode ser... Ou porque realmente... Também conversamos... E o objetivo do programa... É esse mesmo... Mas eu queria... Antes da gente finalizar aqui... O Gilmar está falando... Ele comentou agora há pouco... Também que ele ainda é ligado à igreja... Em 27º dia... E sabe como é... Quando a gente falou sobre a questão da religião... E tudo mais... É hipocrisia e a reina... O povo ser que esquerdista... Falta em preconceito de forma explícita... Eu sou kardecista... Sou espírita... E eu sou médium... Sou palestra... E tudo mais... E... Olha aquele instante... Lúcio... Não repara bagunça... Cheio... Amo esse tipo de literatura... Pois é... E a verdade... Eu... Eu... Também tive um problema sério... Em 2018... Isso eu fico para uma outra vez... A gente não está... Aham... Mas eu me ligo hoje... Toda vez que posso... Entendeu... É normal... Tinha que virar a bota... Dentro dos tempos que eu frequento... Inclusive... Mas vamos lá... Não é sobre isso que eu queria falar... Eu só falei nos comentários... E ele está contando aqui... Toda essa história da sua mãe... O que ela sofreu lá no marco... Trista história... Lamentável... E isso acontece até hoje... Inclusive... Acontece mesmo... Muito... Mas como eu falei... Hoje acontece... E tem câmera filmando... A gente consegue denunciar... O que seria minha mãe... Nos anos 80... Dentro de um país... Que estava dentro da ditadura... E ainda na delegacia... Prestar queixa... Contra três seguranças brancas... E uma mulher branca... Imagina... Imagina... Não ia... E a minha mãe não é preta... Preta não... Ela é da cor do Lauro... É... Não ia ter credibilidade... Ia sofrer uma série de abusos... Se não fiz... Exatamente... Dentro da delegacia também... Infelizmente... É... Ah... E vou... Próxima vez... Um de vocês me lembrem de falar... Sobre a denúncia de violência doméstica... Que na época que eu sofri... Eu também não podia fazer... Porque naquela época... A gente também era desacreditada nisso... Então, pois é... Eu queria, na verdade... Antes da gente terminar... Antes de passar a palavra... Eu quero fazer umas considerações finais... Mas eu quero fazer um convite aqui para você... Você falou que você tem esse projeto de fazer no Instagram... De fazer nas redes sociais... Aham... Fazer, né... Essa... O Lauro já percebeu aqui, né... É porque, na verdade... É porque eu vou... Vou te interromper, Lúcio... Me interrompa, por favor... Eu boto... Eu boto... Eu boto... É porque, assim... Na verdade... Na verdade... Eu já... Nessas conversas com a Elisa... E vendo que, realmente... Esse assunto é um assunto que não dá para... Para... Para ser limitado... A um programa... Eu já meio... Assim... Quando eu conversar com ela... Eu coloquei... A página Resistência e Debote... À disposição da Elisa... Né... E fiz mesmo, assim... Explicitamente o convite... Para que ela tenha o próprio programa dela... Né... Então... Então, assim... E com grande alegria, assim... Ela... Ela... Ela topou... Então, em breve... O canal Resistência e Debote... Topei... Me sinto muito honrada... De participar do programa... Com vocês... Ela vai ter um programa... Ela vai ter um programa próprio dela... Que depois ela vai falar o nome para a gente... Como que vai ser o... O formato do programa... Tudo, né... Então, a gente vai começar esse... Esse bate-papo agora... Já... No... No off... É... Em relação ao programa... Que vai ser... Que vai ser dirigido por ela... Né... Eu até brinquei com ela no... 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 No bom sentido da palavra abusar... Né... Da... Da... Sabedoria... Da... 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 Sabedoria... Né... Daquilo que a gente pode... Daquilo que a gente pode... Beber enquanto... Enquanto... Conscientização... Desse assunto... Né... Mas é uma coisa que eu coloquei pra ela... Assim... Eu gostaria muito mesmo... Assim... Né... De... Estender... Esse espaço do... Do resistência ao deboche... Né... Pra que... Eu aceito com toda a honra... Me sinto honrada pelo convite... É lógico... Muito obrigada... É lógico que a gente aqui do As Ideias... A gente vai querer receber você outras vezes... Né... Outras vezes... Mais... Mas... É... É importantíssimo, sim... Pra... Pra... Pra que esse assunto seja... Melhor tratado... Pra que esse assunto seja... Melhor debatido... E... Que... Que o programa seu seja conduzido por você... Da forma que você... Achar melhor que seja conduzido... E aí... No off... A gente vai... Vai planejar direitinho... Conversar direitinho... Vamos produzir direitinho... Como... É... Vai ser feito... Mas é... 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 É com imensa alegria... Sim... Satisfação... Né... Muito obrigada... Que aí... É... É invertido agora... Né... Eu faço pra vocês, então... A... A... A satisfação de... De saber que... Futura... Que o futuro... É... Próximo... A gente vai ter aqui no... No canal... Tanto no YouTube... Quanto no... Aqui no Facebook... Na página do Facebook... Agora... Um programa... Com a Elisa Andrade... Que vai tratar... É... Sobre esse assunto... Que pra mim é uma ação... Que precisa ser muito bem falada... Muito bem tratada... Né... E uma coisa assim... É... Já aproveitando... É... Uma coisa que me deixou muito feliz... Pra sua participação... Elisa... Porque assim... É... É lógico... Toda sabedoria... Ela... Ela é importante... E quando vem pessoas técnicas... Aqui no... Aqui no... No... No programa... É... É importantíssimo... Importantíssimo que fale... Porque tem... 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 Propriedade no falar... Tem local de fala... Igual você tinha citado... Mas quando a gente traz alguém que... Que traz a sua experiência... Ah... Não... Não necessariamente a sua... A sua... O seu grau de... De... A sua graduação... Escolaridade... Vamos dizer assim... A graduação... Né... Essa coisa toda... A tecnicidade... Como o povo diz... Né... Mas que fala realmente... O que sentiu... Como foi a sua realidade... Isso também toca muito... Então assim... É... Quando você me falou assim... Ah... Mas eu... Eu tô nervosa... Eu não sei nem se eu vou conseguir falar 10 minutos... E aí a gente tá aqui quase... Tava até com dor de estômago... E que eu te falei... Não... Fica tranquila... Vai ser um bate-papo... Mas você conversa... A gente vai ser... É amigo... A gente... Cara... Me senti em casa aqui com vocês... E a sua... Eu te falei que a gente é legal... Vocês são... Vocês são... Você não mentiu... Eu te falei... E... Assim... E a sua experiência... É o que eu falei... É o que comanda... Né... Então é legal... É bacana... Eu te agradeço muito... Eu que agradeço o convite... E como eu te falei... É... Eu quero mostrar com a minha experiência... É... Eu quero trabalhar com mulheres... Aconselhar... É... Mostrar a minha experiência... Mas eu falo... Eu não sou profissional... Não deixem de procurar terapia... Psiquiatria... O que for preciso... Pra se cuidar... Porque a terapia foi uma... A minha tábua de salvação... Uma das... A Yara do Ponte foi outra... A Jussara Sola... Minha querida amiga... Também... Ela começou aqui também... Maravilhosa... Beijo pra ela... E assim... Gente... A minha página no Instagram... A minha página no Instagram... Se chama... Agora... Borboletas para sempre... Elas por elas... E... O canal no YouTube... Ainda não tem nome... Só tá lá... Elisa Andrade... Por enquanto... Mas eu vou... Eu acho que eu vou dar o mesmo nome... Da página do Instagram... No... Do canal do YouTube... Eu coloquei dois... Dois vídeos experimentais lá... É... Eu não sei se o Laudo chegou... O meu canal do YouTube... Os dois vídeos experimentais... Que eu coloquei... Eu acho que lá tem meu antes e depois... Não tem, Laudo? No... No vídeo do YouTube... Tem... Tem o lá que você... Depois eu vou passar pra vocês... É... Se eles quiserem, Laudo... Pode passar meu WhatsApp pra eles... Depois eu passo os links pra eles... Queria muito que vocês vissem... Queria muito que vocês vissem minhas fotos... Do antes e depois... Do... Durante... Do antes, durante e depois... Entendeu? Eu cheguei a mandar... Eu cheguei a mandar pra... Pra... Pra galera... Né... Do programa... Aham... Eu cheguei a mandar aquela foto que você me mandou... Aquela que tem um antes e um depois... Né... Eles chegaram a ver... Mas eu... Eu... Como eu vejo e acompanho no Instagram... Realmente tá um... Tá mais completo no Instagram... E aí a gente faz o convite também... Pra que... E ali... Você olhando... Aquela foto... Você vê... Como você se autodestrói... Por causa de alguém... É... É verdade... Ô Eli... O Rony... É isso aí... O Rony... O Rony... O Rony... O Rony Gifoni tá dando uma sugestão do programa seu aqui... Ó... O quadro, né... Sugestão de nome... Elis por elas... Ó... Ai, gente... Mas... Gostei da sugestão... Mas não ficaria muito egocêntrico esse nome, não, gente? De maneira nenhuma... Não... De maneira nenhuma... Não... Não... Acho que não... Porque assim... Lá no... No Instagram... Eu fiquei assim... Pensando... Porque a minha página chamava Fluente Acessórios por causa das vendas... Aí eu fiquei pensando no nome... Como eu falo sempre essa frase que o Lauro falou... Aí eu falei... Vou colocar... Borboletas para sempre... Elas por elas... Mas esse nome Elis por elas... No canal do YouTube vai ficar legal... Vai ficar bom... Vai... Ó... Gostei... Vou anotar a dica... Como que é o nome dele... Ah, Marinês... Obrigada, Marinês... Como que é o nome do rapaz que deu a sugestão... Esqueci o nome dele... É o Rony... Rony... Obrigada pela sugestão Rony anotada... E eu acho que vai ser o seu nome do canal do YouTube... Se não for o nome do canal do YouTube... Vai ser o nome do seu programa aqui no Resistência Debora... É... Pode ser o quadro... Pode ser também... Pode ser também... Eu gostei... Pode ser também... A gente está ao vivo ainda ou já está em off, gente? Estamos ao vivo ainda... Está todo mundo escutando a gente aqui, Pedro... É... Estamos ao vivo... Elis... Te agradecer muito... A participação... Dizer que... É tão bom quando você... Você encontra uma outra mulher... Que teve a coragem que você teve... E que ainda tem... Porque, como diz... Você é um processo... Muito demorado... E acho que só quem passou por isso é que sabe... Então, não é meu lugar de fala... Eu nunca passei por isso... Eu não tenho noção do que seja isso... E o mais próximo disso que eu cheguei... Que bom... É o que eu escuto... Que as pessoas me contam... Então, aqui em Brasília... Eu estou como síndica do condomínio que eu moro... E aqui em Brasília nós temos uma lei... Onde o síndico é obrigado... A denunciar a violência doméstica... E aí a violência doméstica... Ela é aquilo que a gente conversou... O marido com... Marido e mulher... Filho com mãe... Mãe com filho... Avô com filho... Avô com criança... Avô com neto... De amigos... De quem mora dentro da residência... A partir do momento que o síndico... É informado... Que naquela moradia... Ocorre a violência doméstica... Ele tem que passar a informação para a gente... E ele tem que fazer a denúncia... E se ele não fizer... Ele pode ser arrolado... No processo... Enfim... Então é uma lei... Digital... Que já está... Há mais ou menos um ano e meio... Dois anos... Valendo... Eu já tive casos aqui no prédio... Que nós precisamos chamar... Foi preciso chamar a polícia... Um caso... De dois casos eram de violência... Um era do neto com a avó... E o outro era do marido com a esposa... E assim... São situações diferentes... E aí você vê que na hora que é o marido com a esposa... Na hora que a polícia... Que o policial abriu a porta... O marido começa a contar uma história... A esposa começa a dizer que era verdade... Que ela não estava apanhando... Que não existia o abrigo... Enfim... E eu participei do processo... E você vê que realmente... O quanto que a submissão... Ela acaba prendendo... A pessoa... Dentro daquela... Daquela... Vivência dela, né? E não é uma coisa muito boa... Então... É o máximo que eu cheguei próximo disso... Foram essas situações... De vez em quando... Ocorrem situações aqui no condomínio... E a gente acaba intervindo... Mas... Então... O máximo que eu cheguei próximo... Agradecer muito... Prazer te conhecer... Seja bem... Prazer foi todo meu... Adorei o bate-papo... Porque com vocês... A gente precisa disso... A gente precisa de pessoas... Que tem coragem... De chegar e falar... De chegar e ensinar... Porque somos nós... Eu, você... Eu, Lúcio... O Lauro... Que tem essa consciência... Que tem a oportunidade... De ensinar outras pessoas... A gente precisa fazer isso... E tem mais uma pessoa... Que é a Rita também... Que hoje não pôde participar... Que ela está saindo... Ah, é... Tem a Rita que hoje... É... Que não pôde participar... Então só encerrar... O meu boa noite aqui... Valeu, Elis... Gostei muito... Eu também gostei muito... Nos seus próximos passos... Eu que agradeço vocês... Rita... A Rita está em casa... Não sei se ela está escutando a gente... Mas se ela estiver escutando... Ou vendo a gente... É... Boa sorte pra você amanhã... A gente não esqueceu... Estaremos... Com energias positivas... Lauro, Lúcio... Valeu de novo... É... Porra... É bom demais, velho... Sério... Tipo... É viciante... É verdade... É viciante... Toda vez eu falo que eu vou embora... Nove horas... Eu não consigo... E eu estou olhando aqui... Já tem duas horas e sete minutos... No ar... E eu falei que eu não ia ficar... Nem vinte minutos... É viciante... É viciante... É horrível... É muito bom... E todo mundo que escutou a gente... Que participou do programa... Que deu sugestão... Que deu dica... Que escreveu... Que mandou mensagem... Um beijo pra vocês... Um beijo pra todos... Uma semana bem mensal... Pra nós todos... Ah... Isso aí... Valeu... Muito obrigado... Valeu... É... 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 Elis... Eu queria que você fizesse... As suas considerações finais aqui... Mandar uma mensagem pro pessoal... Que aqui também vem com você... É... Olha, gente... É assim... Eu não sou muito boa em falar... Eu quero agradecer o pessoal aí... Quero agradecer... A sugestão do nome... Elis por elas... Quero agradecer... O pessoal... A tua esposa que vai me seguir... Aí as minhas amigas... Que eu tenho que mandar um beijo... Maísa... Vanessa... Cátia Simone... E Bianca Franco... Porque se eu não mando... Elas vão arrancar o meu pescoço... E a Jussara Sola... Senti falta dela aqui... Mas ela teve um motivo... Quando eu estava... Ela vai assistir amanhã... E... Agradecer a vocês... E pedir pro pessoal... Quem puder acompanhar lá a página... É... Borboletas para sempre... Elas por elas no Instagram... O canal do YouTube ainda está com o Elis Andrade... E... No Facebook eu ainda não criei uma página exata pra isso... Mas vou criar também... Eu quero colocar isso... Onde eu puder... E se Deus quiser... Esse projeto vai se tornar nacional... Eu ainda vou... Eu já falei... Eu terminei... Eu coloquei na minha cabeça... Que eu ainda vou estar lá na Globo... No programa do Encontro... Falando sobre esse projeto... Oh... Vai ser legal... E levando o nome da página... As Ideias... Resistência e Deboche... Pra lá... Opa... Que legal... Aí sim... Maravilha... Muito bom... Lauro... Lauro... Por favor... Aí... Também... A sua consideração... Eu quero... Eu quero assim... Primeiro... Desejar... Assim... Agradecer... De verdade... Agradecer muito... Elis... Por você ter topado esse desafio... É... E que eu que agradeço vocês... É... Porque assim... Eu sei... Eu sei que... As pessoas falam assim... Lauro... Você é artista... É de boa... Mas eu sei o quanto é difícil... A câmera... Né... Pra fazer esse programa... Foi complicado demais... Ele nasceu... Entre aspas... De um acidente... De um desafio... Que me fizeram no Facebook... Né... Mas assim... Pra mim sempre foi muito difícil... Câmera... Né... Câmera... Filmar... Eu gosto de palco... E na verdade... Eu gosto mais de estar no bastidor do palco... Né... Por isso que eu... Eu fui mais pro lado da direção de cena... Até mesmo do que de ator... Porque assim... Eu gosto dos bastidores... Mas nasceu... Surgiu... E esse projeto... Assim... Ele é pra isso... Ele é pra... Pra gente cutucar a ferida mesmo... Pra gente... É... É... Evoluir... Né... Então assim... Eu quero te agradecer muito... Por você ter topado esse desafio... Ter vindo com a gente... Né... Eu quero agradecer a Bianca... Né... De estar aí... Firme e forte... Mais de duas horas aí com a gente... Mais uma vez... Se desobedecer... Não se obedecer... Né... Se desobedeceu de novo... Que legal... Que legal... Que legal... Obrigado... Agradecer ao Lúcio aí... Né... A disponibilidade também... Que está sempre aqui... Gente... Não te cortando... Láudio... Me bateu uma ideia aqui na cabeça agora... Eu posso fazer sugestão no ar? Eu tenho uma amiga... A Vanessa... Ela e o marido dela... Trabalham com... Negócio de caneca... Essas coisas... Impressão... Eu vou ver se eu consigo que ela faça... Eu não sei quando... E nem como... Uma caneca para cada um de nós... Com o nome da... Resistência e Deboche... Que legal... Opa... Para a gente usar durante o programa... Aí depois eu converso com o Lauro... O Lauro me manda... A arte da página... E eu vou ver se eu consigo fazer... Aí eu mando uma para cada um... Sensacional... Tipo a caneca do Jô... Tipo a caneca do Jô... A gente tem a nossa... Eu quero... Eu quero... Aí eu... Cheguei agora... E já quero sentar na janelinha... Para dar tchau... Vai ir... Vai ir... Não... Vai vir com a caneca... A gente até deixa... Pode... Pode... Você é apaixonada por caneca... Também... Pelo que eu estou vendo... É... Eu... Na verdade... Eu amo... Eu fico tossindo... Eu amo... É... Que massa... Bom, gente... Foi muito bom... Obrigada para vocês... Obrigada mesmo... Boa noite para todos... Uma ótima semana... E vocês ainda vão conversar em off... A gente ainda vai conversar em off... Como que fica? Se quiser ficar um pouquinho... A gente conversa um pouco... Depois de terminar aqui... Então vou ficar... A gente está fazendo pedindo... A gente está fazendo o povo aqui... E a gente está em terra... E continuando o batidão... Vou ficar aqui quietinha... Aguardando... Só concluindo assim... Quero agradecer a todos que participaram... Todos que comentaram... Todos que contribuíram de alguma forma... Com esse programa... Né... E assim, gente... É... Queria lembrar... A gente teve uma parte aqui... No programa que a gente falou sobre religião... Queria lembrar que hoje... Hoje completou o quinto domingo consecutivo... Em que as igrejas evangélicas... Não contaram com a presença da dona Milcheque... Saco de bosta... Né... Porque depois da eleição... Não precisou mais... Aparecer nas igrejas... Né... Limpei o meu veneno... Mas é isso aí... Vambora... Limpa que está escorrendo... Que horror... É... Inclusive... Realmente elas estão postando anúncios... Né... Com a foto dela... E dizendo... Essa irmã fiel está desaparecida... Trinta dias sem vir aqui ao culto... Se alguém ver... Por favor... Informar... E lembrando... Está na maçonaria... E lembrando... E lembrando que aqui... O Brasil vai entrar no Guinness Book... Porque os meses de novembro e dezembro... Se tornaram... Se tornaram as 72 horas... Maiores da humanidade... Exatamente... Não entrou ainda... Mas só não entrou no Guinness Book ainda... Porque ainda não acabaram as 72 horas... Exatamente... A gente não sabe quando acabarão... Né... Exatamente... Mas é isso... Gente... Boa noite... Fiquem lá... E vamos que vamos... Gente... Agradecendo aqui... A cada um e a cada uma... Que também... A que participou... Né... Comentando... Dando sugestões... Dando... Né... As suas opiniões também... Cada um e cada uma aqui... É muito especial... É... É um convidado especial também... A gente... Acho sensacional... Quero agradecer aqui a Elis... Por se disponibilizar... Por estar aqui conosco... E claro... Por esse passo que vai dar aqui com a gente também... No canal... Mais uma vez... Agradeço vocês... A gente que está muito grato... Né... Agradecer ao Lauro... Agradecer à Bianca... Aí pela parceria de sempre... Pela... Né... Pela disponibilidade de sempre... A Rita também... Quando ela puder ver... Ela realmente... Ela não está... Ela está sem luz ainda... Viu, Bianca... Eu passei... É verdade... São cinco canecas... Não são quatro... São cinco... São cinco canecas... Né... Aí... Então... A... A Rita... Ela está no... O bairro dela ali... Está sem luz... Eu fui comprar um... Um artigo com o meu pet... Né... Com o meu cachorrinho... E a... Você falou... A casa dela... É uma rola em cima... E estava com um breu total... Né... Então assim... Ah... Que saco... Acontece... Né... Mas assim... Desde a janela também... Uma excelente semana... Ela tem um recomeço aí... Pra ver... A gente está vibrando aí... Pra que as coisas... Corram bem... E... Quero também... Claro... Desejar a todos e a todas... Né... Que estão aqui... Uma semana de paz... Dentro do possível... A gente sabe... Esse mundo ainda não... Não proficia essa paz... Que a gente merece... Que a gente não veja... Mas dentro do possível... Uma semana de paz... Uma semana de... De muitas coisas boas... Né... Se possível... Que a seleção continue aí... Jogando... Porque a gente pode dar um certo descanso... Pra gente também... Aí... Durante os seus jogos... Né... E... E... E sim... Que a gente tenha... Continue mantendo assim... Acesa... A resistência... A esperança... Que a gente continue... Sim... Como o Rony está sugerindo aqui... Fazendo o L... Porque a gente precisa... Esse L... Né... A gente precisa realmente esperançar... Vamos que vamos... Gente... Falta muito pouco... O aviso prévio já está dado... Né... Antes de encerrar... Amém... Por quê? Só pra não passar batido... Tá bom? Ah, sim... Quero... Eu queria deixar esse programa aqui... Pra minha mãe... Que está assistindo... Né... Pra minha mãe... Pra minha mãe... Pra meu pai... Pra você... Parecendo que eu te escuto... Né... Que faz o aniversário... Beleza... Maravilha... Muito bom... Parabéns... Beijo pras duas... De novo... Não tenho dúvidas... Né... Maravilha, gente... Uma excelente noite, então... Muita paz... Muita amor... Muita... Muita luta... E muita resistência... Vamos que vamos... E o programa vai estar no YouTube amanhã... Aí sim... E faz o L... Vamos lá... Falou, gente... Boa noite... Boa semana... Abraço... E beijo... Pra quem for de beijo... E abraço... Pra quem for de abraço... E abraço... E abraço... E abraço... E abraço...